Então vamos chamar o Renatão, Renato Amoedo, Três Oitão, seja bem-vindo, pode acabar de comer aí, a gente espera, não tem problema não. Minha honra, professor, eu espero comer com o senhor muitas outras vezes. Se Deus quiser, em breve. Eu encontrei, quando a gente começou a arrumar apartamento, eu encontrei fichamento da época de faculdade de 20 anos atrás, meu, do livro do senhor, mas que loucura, né? Como é que eu ia imaginar há 20 anos que eu ia ter contato com tantas pessoas, que eu sabia que existia, mas que, porra, fisicamente inalcançável, né? Hoje em dia com a internet, eu bato papo com o professor Fausto, que introduziu análise técnica no Brasil antes de eu nascer, eu tenho a oportunidade de conversar com o senhor, cogos, porra, eu consigo acessar pessoas que eu nunca acessaria sem essas tecnologias, mas como a nossa produtividade explodiu e como quase nada disso a gente conseguiu obter em redução de preço das coisas, né? É, eu tenho certeza que se não existisse internet, meu trabalho também acho que não ia nem existir, assim, né? Eu ia, provavelmente estaria fazendo outra coisa, não sei o quê, mas estaria... Jornal, que ele tá escrevendo um artigo pra jornal, que morreu, né? É, eu comecei assim, né? Mas eu não faço ideia, ver, com o canal, eu acho que eu conheci um monte, um monte de gente também que eu admirava à distância, quantas pessoas eu consegui conversar e é ótimo, coisas que a tecnologia nos proporciona, mas, como tudo, né? Como sempre, a tecnologia é neutra, né? Então, eu trouxe esses benefícios... Agora, de todos os meus ídolos, de todos os meus ídolos que eu pude entrar em contato, o senhor foi, embora não seja o mais novo, né? Seja um dos mais velhos, o senhor foi o cara que compreendeu mais rápido a tese, não é isso? Só o Super Xandão que assistiu um vídeo de 30 segundos e aceitou a tese. O senhor foi um dos caras que assistiu a tese mais rápido e conseguiu instalar o Wallet of Satoshi, pedir perguntas no Super Sats. Porra, o senhor avançou tecnologicamente muito mais do que a qualquer expectativa, viu? Vou falar nisso. Ó, tá aí, ó. Quem quiser mandar Super Sats, eu tinha esquecido. Tá aí o link. Inclusive, pode mandar pergunta no Super Sats, não é isso? Isso. Vamos... Eu tô vendo que essa adesão, né? Essa aceitação do Bitcoin foi bem... Foi bem acima do que eu esperava no público que me acompanha, sabia? Porque deve estar fazendo um ano que vocês estiveram aqui no canal. E eu até queria começar a nossa conversa a partir daí. Quer ver? Deixa eu ver a data certinho aqui que vocês vieram aqui no canal. Espera aí. A primeira vez foi com o Alain e Renato. Deixa eu ver aqui. Quando foi a primeira? Onze meses. A primeira vez que vocês vieram aqui... Quer ver? Deixa eu ver a data exata aqui. Foi no dia 23 de novembro. Cara, vai fazer certinho um ano essa semana. Então, quanto que tava o Bitcoin quando vocês vieram aqui a primeira vez? Metade, né? Como que a gente vê? Descubra aqui agora. Três de envio, não é isso? 23 de... TPC é em dólar ou em real que o senhor quer? Bem em real. TPC é BRL, não é isso? Qual é a data específica? 23 de novembro de 2022. Expodiário. 23 de novembro? Isso. Novembro, 23. O máximo foi 90 mil. Menos da metade. O máximo do dia foi 90 mil, que é menos da metade de agora, né? O mínimo foi 87. Tá 178. Foi quase o fundo, né? Foi quase o fundo, né? Foi quase no fundo, né? Quem naquele dia acreditou em vocês e comprou, dobrou o patrimônio em 11 meses? Esse período de novembro, dezembro e janeiro foi o absoluto fundo, né? No finalzinho de janeiro o bicho já foi embora, né? O que que você... Em dólar mais que dobrou, né? Em dólar muito mais que dobrou, né? 120%. O quê? O que que mudou além da pressa? O ciclo. O Bitcoin tem quatro anos, tem um ciclo de quatro anos. Daqui a 150, 156 dias vai ter um halveni. A inflação cai a metade. E a diferença de inflação entre ouro e a prata é a explicação porque a prata perdeu do ouro nos últimos 20 séculos seguidos, não é isso? E porque o ferro perdeu da prata, não é isso? Todos, todos. A questão do stock to flow é a inflação. O Bitcoin cai a metade a cada quatro anos, tem um choque de oferta e geralmente nesse ano que acontece isso, nos meses subsequentes, o preço multiplica várias vezes de preço, existe uma euforia. E depois, como tem uma euforia exagerada, como é... todas as reações nossas são exageradas. Nós somos seres emocionais, não é isso? Quando você tá falando alguma coisa espontaneamente, até alguns exageros, demonstra, dependendo da maneira que seja feito, alguma espontaneidade, a veracidade do que você tá dizendo, não é? É, quando você diz uma coisa de maneira muito objetiva, isso não soa como verdadeiro, parece que o cara foi planejado o que ele ia dizer, não é isso? Aí, quando você tem um fato, quando você percebe que existe um motivo pelo qual o negócio vai multiplicar, muita gente compra porque tá subindo, e quem compra porque tá subindo, vende porque tá caindo, não é isso? O que que mudou pra quem compra Bitcoin, né? Eu acho que a janela fechou mais, pelo menos mais uns 20% de espaço. E nossos inimigos tão comprando também, viu? Vanguard, Blackhawk, essa galera tá comprando Bitcoin, eles tão comprando participação em mineradoras. Não saiu ETF agora porque eles não acumularam quantas que eles queriam, né? Existem várias fases, né? Tem as cinco fases, a gente tá na fase dos institucionais. E a próxima fase vão ser que os governos vão começar a acumular Bitcoin, né? Teve um pessoal essa semana que inclusive fez a tradução em português do livro lá, Soft War, que é baseado na tese de pós-doutorado lá da MIT, do tenente-coronel da Força Espacial Americana. Quem tiver interesse, pesquise aí, que tá de graça na internet. Ele explica que o Bitcoin é o nome de guerra. Acho que eu compartilhei lá, é do nosso amigo Anou. Tá no canal dele. Pois é. Inclusive o cara tirou da Amazon, ele parou de vender porque ele foi punido, né? A Força Espacial disse que ele não deveria colocar esse conteúdo sensível publicamente, ele teve que tirar, né? Você acha que os governos já estão comprando? Não, ainda não. E as empresas, pouquíssimas. A maioria das pessoas, das empresas do governo, eles não... O governo, até o crime, usa pouco o Bitcoin. A maioria dos que estão usando o Bitcoin do crime são estelionatários e tal. Mas vai chegar a hora do sequestrador, vai chegar a hora do assassino, mercado descentralizado de morte. Vai chegar a hora do Caixa 2, vai chegar a hora da compra de voto. E aí o político entende o que é Bitcoin, né? Como é que vai ser compra de voto no Drex? Ele vai comprar voto no Pix? Hein, professor? Você receberia 5 milhões de reais do jogo do bicho no Pix? Você nem toca no dinheiro com compliance de hoje em dia, não é isso? Vai deixar de existir jogo do bicho? Vai deixar de existir tráfico de drogas? Eles vão acabar com o dinheiro físico, o governo não tem alternativa. O principal livro do professor Olavo, Jardim das Aflições, explica o crescimento exponencial do Estado. O Estado cresce mais do que as pessoas que sustentam o Estado. E a decorrência disso é a erosão fiscal, a incapacidade do Estado de pagar suas contas. Ele vive em déficit sistemático, porque ele cresce mais do que a população que sustenta eles, não é isso ou não? Nós estamos numa janela muito menor do que estávamos o ano passado, você acha? Não entendi o que o senhor disse. Porque eu não sei se é minha... Uma sensação, vamos chamar assim, de que vai ficar cada vez mais difícil comprar, independente do preço. Porque se você notar, pode ver, a receita está dando sinais, assim, de que já está de olho em corretora internacional, está querendo... Já estão... Os deputados já estão começando com um projeto de lei, né? O cerco está cada vez maior. E com a chegada do CBDC, vai ser quase impossível você comprar Bitcoin com o dinheiro, com o real, por exemplo, né? O brother perguntou se vai... O brother deu 20 reais perguntando se eu acreditava que o Bitcoin era a antítese da CBDC. Sim, eu acredito. Do mesmo jeito que Jesus veio fazer a lei ser mais perfeita do que já foi, o Bitcoin veio fazer a propriedade privada ser mais perfeita do que já foi. E o Pix é o oposto da propriedade privada, né? É sim, eu acredito. O Bitcoin vai lhe dar uma liberdade maior do que o dinheiro físico, porque você não consegue mandar dinheiro físico para uma pessoa que está em outro país. E você consegue mandar Bitcoin para outra pessoa que está em outro país. Mas, voltando para a questão que o professor mencionou, você fez alguma pergunta ou foi só um comentário, professor? Não, então, eu queria saber o quanto você vê que essa janela se fechou em 11 meses. Está aí, um ano. Hoje é mais fácil comprar Bitcoin do que já foi. no Brasil. Hoje, até o mercado mercado livre que vendia Bitcoins falsos está permitindo que você saque, não é isso? Inclusive, o senhor devia fazer um jabá. Os caras lhe dão R$10 por indicação de pessoa e o cara ganha R$10 se ele chegar lá e comprar a primeira vez, não é isso? Bota a indicação da BIPA para você ganhar R$30 conto. É uma coisa que você podia monetizar isso também. O quê? Quando vocês vieram a outra vez, eu fiz isso. Agora, o mercado pago está dando R$10 para o cara e R$10 para você, para ele comprar Bitcoin pela primeira vez. Você compra R$100 de Bitcoin e recebe e pode sacar. É isso. Hoje em dia, você consegue, até no mercado pago, comprar Bitcoin e sacar. Nunca teve mais fácil. Eu acho que, no futuro, quando começarem controles de capitais, vai ter uma criminalização dos Bitcoins nesses países bolivarianos. E o Bitcoin no futuro vai ser como um título nobiliárquico. Quando tiverem mercados bem desenvolvidos de sintéticos, você puder alavancar com facilidade em real e moedas fracas contra uma carteira de ativos de reservas de valores superiores, como ouro, como Bitcoin, como índices de ativos. Acabou. Ninguém que vai ter Bitcoin nunca mais vai ter que vender. Vai ser como títulos nobiliárquicos. Vai ser um negócio que quem tem vai continuar sendo nobre, tendo alto padrão, independente do trabalho. Em muitos aspectos, a gente está vivendo uma época que as famílias que vão determinar a sua posição na sociedade por várias gerações, muito mais pelo ano que eles aceitaram o Bitcoin, pela era, do que pelo que eles foram antes dessa época. Quem não aceitou a energia elétrica, não foi obliterado financeiramente? As empresas, todas as empresas de qualquer setor que ignoraram a internet e o efeito da internet não foram destruídas em qualquer setor? Até a agricultura e tudo mais? A mesma coisa. A gente está passando por um negócio que vai mudar o mundo mais do que a internet já mudou. A questão é essa. O Bitcoin, vai ser fácil adquirir o Bitcoin, na minha opinião, daqui a 5 ou 10 anos, mas não por reais. Você não vai poder comprar por reais. Geralmente o Bitcoin vai ser, como a nobreza, trocado por sangue. Ou sangue dos inimigos que você vai derramar, ou sangue do útero e da vagina, não é isso? A nobreza não vem do nascimento ou da morte. Eu acho que o Bitcoin, sempre vai ter pessoas que vão ganhar Bitcoin, fazer serviço de homem ou de mulher, não é isso? Entregar uma filha sua pelo dote, não é isso? Sempre vai ter, não é não? Agora, comprar por reais, acho cada vez mais difícil. Vamos ter... O pessoal... O pessoal fez outro dia... O professor Marco Batalha fez um episódio muito interessante. Inclusive especulando que Macri teria condições de conseguir no Legislativo tudo o que ele quer. Porque começaram a explicar, né? Trouxe um argentino e tal, que entendia o contexto lá. Um texto, um texto, um texto no Congresso, no Senado e tal. E eles fizeram paralelos que, em vários aspectos, o Brasil era a Argentina amanhã, não é isso? Que várias coisas aconteceram primeiro na Argentina, mas depois aconteceu aqui. Se, por exemplo, não teve controle de capitais draconianos na Argentina, eles vão deixar o cara comprar Bitcoin aqui, na hora que o real começar a desvalorizar. Eles vão dizer, não, a culpa é minha. Lula já conseguiu quebrar o recorde de Bolsonaro de emissão de moeda esse ano, não é isso? O recorde de Bolsonaro na pandemia, não é isso? Esse ano já quebrou o recorde do ano que Bolsonaro imprimiu mais, não é isso? Imagina o que vem. Tudo indica que o ano que vem. É, o ano que vem não tem mais. Acabou o plano real, no dia 31 de dezembro, o plano real até 98. Foi um programa de dolarização. Exatamente o que o comando do cara lá, o maluco lá, o que eu acabei de falar o nome do cara, o candidato lá da Argentina. Como? Macri. Não, esse aqui tá pra ganhar lá. Milley. Milley, é isso. É exatamente o que o Fernando Henrique fez no Brasil. O que o Milley tá propondo fazer. Que é uma dolarização gradual, não tinha o RV, que é indexando os preços, até que no último dia era 2.750 cruzeiros reais, não é isso? Todo mundo já pagava, o contrato gera o RV, o salário gera o RV, não é isso? Aí no final, teve a crise cambial, o Brasil não tinha mais dólares o suficiente, aí eles mudaram, disse, olha, eu não tenho dólar o suficiente, eu não vou mais ter banda cambial, eu não vou garantir valores mínimos e máximos de dólar, vai ser câmbio flutuante, mas eu garanto que a partir de agora eu vou ter responsabilidade fiscal, eu não vou poder gastar mais de metade em folha, tem uma série de regras. Que vai garantir que eu vou ter superávit sistemático, ou seja, o governo brasileiro vai sempre arrecadar mais do que gasta, pelo menos primário, né, que é antes de gastos financeiros. Acabou, acabou superávit, acabou a responsabilidade fiscal, acabou o plano real, não é isso? Se Lula fizer 100 vezes o que Dilma fez e foi condenado no impeachment, não dá nada, porque agora não tem punição, não é isso? Não é isso, calabouço fiscal? Eu não vou mais vender esse curso, eu nunca mais vou vender esse curso no Brasil. Por quê? Porque o imposto sobre serviços vai triplicar, eu não vou dar mais de 20% a Lula pra vender um curso. A gente vai vender cursos ano que vem, mas só que mais avançados, e numa plataforma no exterior que o cara paga em Bitcoin, em cartão de crédito internacional, qualquer coisa, que não vai pagar, não é isso? Que não vai ter negócio que não... Você não vai. O cara vai manter sede no Brasil, médicos, advogados, os impostos no Brasil vão bombar, velho. O Brasil vai ter o imposto de consumo do mundo mais alto do mundo, bicho. Qual vai ser o efeito disso sobre a população? Você quer deixar o futuro de sua família na mão do governo? Beleza, vai lá, vai investir na Bolsa Bolivariana. Os três caras mais ricos do Brasil acabaram de dar um golpe de 50 bilhões, não é isso? A empresa lá da amiga de Dilma acabou de desaparecer, foram 300 milhões, não é isso? Sumiu, ah, foi um engano aqui, né? Sumiu 300 milhões de reais, né? Hein? Você viu isso ou não teve? Você vai confiar e deixar seu dinheiro na mão dessa galera? Quando você compra índice, você não tá financiando essa imundice toda, esses crimes ou não? Quem investe em Bolsa Bolivariana? É composta da ditadura, não é isso? Hein? Eles querem dobrar já esse ano o imposto de herança, imposto sobre herança. Vai dobrar, hein? Não, já tá na reforma tributária. É porque o imposto de herança é definido pelo Estado, mas tem um teto federal que é de 8%. Vai ser 16 ano que vem. Agora vai depender dos estados fazerem a lei, não estão deculturizando, porque tem que ser 40 dias antes e tem que ser no ano anterior. Eu não sei se vai dar tempo esse ano de estados aprovarem pra Japa no que vem. Mas 2025, quem morrer perde metade do patrimônio, porque é 16% pro Estado, a Bahia sempre vai ser o máximo, e além disso, tem os 30% de advogado, cartorial e tal. Meu irmão, quem for fazer inventário vai ter que dar metade ao governo, não é isso? Isso, então. Isso é uma coisa que eu tava dando uma lida semana passada. O Estado do Ceará já é 8%. A Bahia também é 8% já? Eu acredito que tem faixas. Tem faixas. A maioria dos estados tem faixas. Não é 4%. Tem uma faixa de isenção, aí vai aumentando, não é isso ou não? Cada lugar é diferente, não é isso? Você tá falando dali em conta máxima, não é isso? Então, qualquer Estado tem uma faixa de isenção. O cara, porra, o cara pega um alvará pra fechar uma conta de 5 mil reais, o cara, não é isso ou não? Não, por isso que tem tanto imóvel que o cara nem faz inventário. É, só alvará, né? Quando é pequenos valores pra fechar a conta e tal, é alvará. É isso. Mas eles vão atrás de todo mundo, professor. Acabou esse negócio de dar janelinha, não sei o que. Acabou, véi. Se você não quiser perder metade, tem que tirar todos os bens do nome dos idosos antes da... Quem morrer com dólar no colchão, com joias, com bitcoins, pode atribuir pra quem quiser. Inclusive, você pode, bota lá, configurações de inatividade no seu e-mail. Você pode dizer a cada pessoa o quanto você quer dar a ela e onde é que tá a senha, não é isso? Acabou. Não precisa de advogado, não precisa de briga, não é isso? E se você não tiver nenhum filho, nenhum parente que lhe honre, você pode levar pro fundo do mar. É o primeiro ativo na história da humanidade que você pode levar com você pro caixão, né? Ó, vamos ver essa pergunta do Júnior aqui, ó. Obrigado, Júnior. Renatão, minha honra. Comprar BTC pela Azteco na Lotérica é seguro? Vale? Abraço do Tocantins. Fala aí, Renato. Sua casa? Eu já morei no Tocantins, eu tive anos maravilhosos lá, foi uma grande aventura. É, o Azteco eu nunca utilizei. Eu nunca utilizei. O pessoal tá se queixando porque eles estão exigindo KSI agora. Tem alternativas muito melhores do que você utilizar uma empresa que você não sabe que é um dono nem nada. Eu acho um risco absurdo você ficar comprando sem KSI na Stackify porque você recebe e paga Pix a pessoas que você não sabe quem é, não é isso? Hein? Se você tiver um... Se você tiver em algum lugar que você possa prestar algum serviço, que você possa botar um terceiro pra fazer o Pix do cara pra você receber o Bitcoin, eu faria o Stackify. Do meu nome, do meu CPF, do CPF de meus parentes, eu nunca usaria, não é isso ou não? Tem a alternativa da Bisque e a alternativa melhor de todas, a melhor alternativa se você quer comprar Bitcoin com total privacidade é cash na mão de pessoas que você sabe onde mora. Se não existir um P2P em Tocantins, você tá vendo que tem a oportunidade de você ganhar muito dinheiro, né? E se aposentar em 4 ou 5 anos de trabalho, não é isso? Hein? Então eu não vou... Começar a organizar alguns eventos aí. Faz uma palestra aí de 20, 30 conto pra dar uma peneirada, quem não pagar 20, 30 reais, não tem interesse. Depois você vai ver quem tem mais interesse e faz um jantar de sem conto, vai levando o pessoal de fora, fazendo workshop. O grande avanço do Bitcoin nos últimos anos não foram os ETFs. O grande avanço do Bitcoin nos últimos anos foi a autocustódia. Nunca houve mais Bitcoin autocustódia do que hoje, nem em valores absolutos, nem em percentuais. As pessoas estão aprendendo a sacar de corretora e colocar em uma senha gerada por você, fora da internet, e que se você for bocadura, o vagabundo invade sua casa, o juiz invade sua casa, nem sua família não toma de você, não é isso? Nem todas as pessoas do mundo querendo tomar de você, eles não tomam, não é isso? Uma dúvida minha, essa... De vez em quando, desde que eu comecei a estudar Bitcoin, já duas vezes que aconteceu das taxas ficarem em preços astronômicos, né? Essa vez foi até mais que a outra. Absurdo, né? Então, e muito se fala que é por causa de ordinals, por causa de algumas coisas que estão sendo colocadas ali, e eu sinceramente não consigo entender direito isso daí, pra que que um cara gasta dinheiro numa transação? Por exemplo, pra vender uma imagem, pra criar esses NFTs, eu não entendo isso aí. Rapaz, a maioria dos NFTs, eu acho que é a lavagem de dinheiro e golpe. A lavagem de dinheiro e golpe. A maioria é lavagem de dinheiro. Como é que alguém paga uma merda de um quadro, que o cara passou merda no quadro, não sei quantos milhões, né? Você chega num museu desse, aquilo é tudo lavagem de dinheiro. O cara deve pagar por um valor irrelevante, avaliar por um valor altíssimo e doar pra alguma instituição e algum regime tributário que dê desconto por aquilo, não é isso? Não é possível, pô. Isso é a única explicação, é golpe, não é isso ou não? Eu também acho, porque eu não consigo entender por que que alguém pagaria. Ele vai conseguir vender isso pra alguém depois, esse NFT? Talvez ele venda pra ele mesmo. Talvez ele venda pra ele mesmo e aí ele pega aquele valor absurdo e coloca aquilo como colateral empréstimo em algum lugar, pega o dinheiro e vai embora, não é isso? Tem uma pessoa que está fazendo com você e o outro discordando aqui, ó. É, nem todo NFT é lavagem de dinheiro. Existem NFTs que fazem algum sentido. As Colorado Coins, elas já foram concebidas há mais de 10 anos, né? É, a questão é que um registro público, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um colecionável, você é um artista que me vende um negócio e me faz um registro público, eu sou dono daquilo. Isso vale muito, porque eu posso vender pro cara, inclusive eu posso passar publicamente, a blockchain é um cartório, né? Posso demonstrar, o NFT ele não é o bem principal, ele é só um certificado, não é isso? Ele é só um registro público. Você não pode considerar que ele é o bem em si, né? Isso é loucura, né? É como você achar que uma cédula, uma cédula de uma coisa que não é conversível a nada é um ativo, né? Ele é só um intermediário, o instrumento, né? Mas voltando em relação a esse negócio, é, um dia, um dia, o Bitcoin, se ele cumprir o seu papel, ele vai valer milhares de reais, um dia até Fezes vai valer milhares de reais a tonelada, não é isso? Porque o real tenda não valer nada, né? Enquanto os caras imprimirem moeda exponencialmente, o valor de tudo, até de sal, de esterco, qualquer coisa, vai aumentar exponencialmente. Tinha uma menina fazendo um exemplo, que ela voltou do mesmo supermercado, que tinha feito a propaganda de alface a um centavo, e a alface estava 4,70, não é isso? Tem um vídeo circulando... Aí, em 94, alface a um centavo, alface a um centavo, ela volta lá e alface 4,70, não é isso? Tem um vídeo circulando na internet, que é um mercado aqui perto de casa, eles estavam vendendo caixa de bombom a R$ 1,99, em plena Páscoa. Mas anos atrás, não é isso? Não, então, mas uma caixa de bombom era meio quilo na época. Agora, os caras da garota, aquela amarela, ainda existe aquela caixa amarela, tinha especialidades que era o azul, não é isso? E tinha o da garota, o que era o amarelo. A garota não existe, mas a Nestlé comprou, não foi? A caixa é o mesmo tamanho, só que ao invés de 500 gramas, tem 200 gramas, né? Não, ao invés de chocolate, é porcaria de gordura vegetal, hidrogenada, tudo quanto é lixo. Inclusive, as indústrias já começam destruindo sua saúde na fórmula. Rapaz, é um crime, você dá a beber aquelas porcarias, lê o rótulo daquele lixo, tudo que não presta no mundo tem ali, ali tem malto, tem xarope de glucose, tudo que não presta pra você comprometer o guri, comprometer o aprendizado de desenvolvimento de paladar, comprometer o guri de maneira hormonal. Você dá aquela desgraça pra uma criança, você já acabou com a saúde da criança no primeiro ano de vida dela, né? Aí eles só vão querer comer essas porcarias, né? Por quê? Por isso que tem essa obesidade de criança. Não, eles dizem, ah, o problema é fumar, o problema é beber. Será que as pessoas fumavam e bebiam menos na queda de 50, 70, 60? Hein? Fumava muito mais. E se beber? E beber, os caras bebiam de manho de tarde e de noite, não é isso ou não? Hein? Não, e hoje você vê, todo mundo que tiver a minha idade, mais ou menos, vai lembrar do período de escola primário, assim, era um gordinho, dois gordinhos que tinha na sala, um gordinho, uma gordinha. Agora a maioria tá acima do peso, cara. O Lindt, por exemplo, tinha Lindt no Velho Oeste, vendia Lindt suíço no catálogo do Velho Oeste, chegava nas cidades lá, os caras vendiam. Você acha que o Lindt do Velho Oeste tinha soja? Rapaz, você chega na fábrica, veja os ingredientes, é tudo porcaria, velho. Você chega com chocolate Godiva, Lindt, você chega lá, é soja, é lixo, não é isso? Ó, e uma das questões que é essa... Imagine esse da Nestlé, do museu Galá, o que é que eu não quero dar votando, né? Essa decadência da qualidade do chocolate tem a ver até com o problema que teve no sul da Bahia. É, o senhor já fez episódios aqui, inclusive, mostrando, já foi comprovado, que foi criminoso, o negócio da vassoura de bruxa aqui e tal. A vassoura de bruxa. Não, o negócio é que o cacau... Isso acarretou o maior monopólio, o maior monopólio hoje de produção de cacau, tá tudo com três famílias, cara. É, o problema do cacau não é a produção. O problema do cacau é que o cacau é um oligopsônio. É, só tem seis empresas que compram mais de 90% do cacau no mundo, e como eles são compradores de um volume absurdo, eles que determinam o preço de tudo. Que é Cargill, BR Calibu, Nestlé, tem seis empresas que compram 90% do cacau no mundo, o Hashes, então, tipo assim, os caras determinam o preço do mundo inteiro. Não é só aqui, é costa do Marfim, na Indonésia, na Malásia. Os caras dominam a porra toda, eles dominam todas as etapas do mercado. Esse cara não quer ter fazenda, esse cara não quer ter terra, não é isso? Como é que a Alemanha é exportadora de... Como é que a Alemanha é exportadora de café? A Alemanha é exportadora de café, não é isso? É, mas ela nem produz, né? Ela compra, né? E bota na... Compra de todos os lugares do mundo, tem blends, inclusive. A Colômbia tem cafés maravilhosos de cheiro, mas que não tem gosto nenhum. Então você bota lá 20% de um café de outro lugar, que tem um gosto bom, mas que o cheiro não é esse. Aí você faz um blendzinho lá, bota na capsulazinha, exporta para o mundo inteiro, não é isso? Essa é mais uma prova de que o mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo em que as coisas físicas estão sendo demonetizadas. O ouro, por exemplo, ele só fez cair de 81 até 2002, não é isso? Aí teve o ETF de ouro, o ouro se estuplicou, e hoje não tem nem 5% de diferença do ápice do preço máximo de 2011. Quer dizer, o ouro só fez cair menos... Desde que eu nasci, o ouro só fez cair menos os 10 anos posteriores ao ETF. Que é o que está prestes a acontecer no Bitcoin. Se uma coisa como o ouro está sendo demonetizado, que só faz cair, que é derrotado, em dólar, lógico, em real até esterco só faz subir, não é isso? Mas é isso. Se a gente está falando de uma... Se ele fez isso com ouro, que tem 33 vezes o market cap do Bitcoin, e é um ativo humilhado, demonetizado, o que ele não vai fazer com o Bitcoin? O ETF pode sair a qualquer momento. Você quer comprar o Bitcoin antes ou depois do ETF, não é isso? É difícil você explicar o Bitcoin para alguém que nunca ouviu falar disso. Como se eu chegasse para o seu bisavô há 200 anos atrás, e dissesse, bicho, vai ter uma lâmpada que não tem cheiro, que não tem fumaça, que você não bota nenhum combustível, ele vai dizer, você é maluco, não é isso? Hein? Se eu chegasse para qualquer comerciante, qualquer banco, banqueiro, se eu chegasse para qualquer varejista, e dissesse, sua loja vai falir, se você não tiver uma presença violenta na internet, ninguém vai comprar nem roupa em loja, vai ser tudo na internet, o cara vai dizer, você é maluco. Se eu chegasse para um banqueiro, há 20 anos atrás, vai ter um banco maior que o Banco do Brasil, em 5 anos, que não vai ter uma agência. Aconteceu isso ou não? Com mais clientes que o Banco do Brasil, e com mais valuation de mercado, o cara ia dizer, você fumou crack, não é isso ou não? Hein? Não, você quer uma que eu cheguei a ver? Quando um cara me falou que a Blockbuster ia falindo porque ia acabar a videocassete, e aqui no Brasil, a gente estava muito atrasado com isso, então o negócio já estava acabando nos Estados Unidos, e aqui ainda estavam lançando um modelo novo de videocassete. E quando o cara me falou isso daí, naquela época, não tinha como a gente confirmar essas coisas na internet, eu achei que o cara era maluco. Aí daqui a pouco veio a bomba, cara, todo mundo que tinha videolocadora, dançou, né, meu? Foi obliterado. Pois é, é isso. Uma pessoa qualquer, uma pessoa qualquer que esteja me ouvindo agora, não acredite em minha palavra, pesquise na internet, tem um livro de graça, tem um livro ditado na L de Liberdade, bote lá, Bitcoin Red Pill, grátis. Bitcoin Red Pill, L de Liberdade. Apenas ouça. Eu não peço que você aceite nada do que eu estou dizendo aqui, inclusive esse custo que a gente está vendendo, pela metade do preço na Black Friday, pela última vez, você pega a senha, você pega o e-mail e distribui a todos os seus parentes, bicho. Melhor presente de Natal que você pode dar, em vez de comprar uma porcaria de plástico chinesa, em vez de comprar algum lixo chinês, você pega, pega um papel, faz as atividades lá, não tem nenhum conteúdo desse curso que a gente tenha de graça na internet, a única coisa que a gente está vendendo é o conteúdo organizado e com suporte. Vai ter atividades práticas para você ser capaz de fazer sua autocustódia, você ser capaz de não ser roubado, não é isso? Você ser capaz de não perder o seu dinheiro, não precisar confiar em ninguém para ser seu próprio banco. E você distribui isso, quando você distribui esse conhecimento, você multiplica o conhecimento, você chega no dia de Natal e o dinheiro que você ia dar de presente, 30, 50, 100 reais, você bota num papel e dá na mão de cada parente seu. Ele só vai acessar esse dinheiro na hora que ele aprender, no mínimo, baixar uma carteira e importar uma chave, não é isso? Olha, eu não fiz ontem, porque precisa antes ensinar, né? E eu vou ensinar... Não, no papel, no papel, inclusive se você tiver comprado o curso, você bota lá seu e-mail e a senha, o cara ainda assistiu o curso e foi a atividade. Se você tiver alguma dúvida, não me pergunte, assista esse primeiro, não é isso ou não? Leia esse livro aqui ou ouça ele na hora que você estiver malhando. E a cara não tem negócio de YouTube Premium, o cara dirigindo, não pode ficar ouvindo aí. Botei de graça, tá de graça no L de Liberdade, não é isso ou não? Ó, o Vieirinha, confirma aí, ó, tá 200% em Bitcoin porque fez teu curso, ó. Eu tô até com medo quando eu tô na rua. Teu brother, eu fui num restaurante, o garagista me parou assim, disse, rapaz, confiei em você, viu? Botei minha rescisão em dezembro, 60 conto, dobrou meu dinheiro, porra, você não precisa pagar não, rapaz, é melhor eu pagar, viu? Porque na próxima vez que eu vim aqui, você pode ter, como é que chama, me dizer que ser um milhão de reais virou 300 mil, não é isso? Que do mesmo jeito que sobe o negócio cai também. Não me dê crédito porque subiu não, não é isso, professor? Concorda comigo ou não? Hein? Inclusive agora... Que? Pode falar, termina. Agora, no mês que vem, dia 10 de dezembro, a gente vai fazer um eventozinho aqui em Salvador, Ford K-Day. Há oito anos atrás eu vendi meu Ford K de 3.500 reais, que deu 3.500 reais. Ford K-Day ficou meio... O som ficou meio... O carro de 3.500 reais chegou a valer 1.200.000, né? E depois ele caiu para menos de 300 mil. Quantas pessoas ficariam de boa vendo um negócio de 1.2 milhão virado menos de 300 mil? A galera suporta esse nível de perda, não é isso ou não? É de boa? Perder 1.500.000 reais? Hein? E o cara que comprou? Ele pagou direto no Bitcoin? Eu ofereci... Eu ofereci... Eu ofereci 15% de desconto em Bitcoin, ele preferiu pagar em dinheiro. Isso que estava com mais de mais abrir conta. O quê? Mas eu acho que se ele tivesse dado o Bitcoin hoje, ele estaria mais arrependido, né? Não, porque se ele tivesse dado o Bitcoin, ele abria a conta, ele ia descobrir o que é. Ele ia ter aberto a conta. Ah, mas ele não sabia. Ah, era alguém que não sabia. Não, ele disse... Abra a conta lá, me dê em Bitcoin, que eu te dou 10% de desconto. Se ele fosse forçado a me pagar em Bitcoin, ele teria que abrir conta na corretora, ver como é que saca, ver como é que deposita, e dizer, porra, por que esse cara está querendo... Esse cara... Por que esse cara está... Não é isso? Ele ia tentar entender por que eu estou aceitando o desconto se eu fizer isso. Não é isso ou não? Hein? Como é o que eu tenho parentes? Se você fizer uma paper wallet com 30, 40, 50, 100 reais, o dinheiro que você vai dar de presente, e dê a eles, com a sua senha, o seu e-mailzinho bonitinho, ele... Eu fiz isso com meus primos, eu fiz isso, eu dei para a maioria dos meus parentes um papel com... Na época era um centésimo de Bitcoin. Não era... Porra, um centésimo de Bitcoin agora é 1.800 reais, né? Mas na época era 300, 200 conto. A maioria da galera quando dobrou o dinheiro, queimou, comprou óculos, comprou brinquedo, comprou não sei o que lá. Teve um que segurou até recente, quando o Bitcoin bombou, ele comprou uma passagem para a Europa, disse aqui, Renato que me deu, não sei o que e tal. Várias pessoas perderam o papel. Então, isso é o que é o medo, né? É você... Não, ele perdeu o papel, melhor, é um presente a todos os Bitcoiners, ele fica mais escasso, não é isso? Colaborou com a escassez, né? Pois é. Você acha que ainda vai ter... vai ter chance de comprar Bitcoin ainda com o preço de 90 mil, que era o preço do ano passado? Não, né? O real, você vê alguma perspectiva de valorização do real em termos reais? O real vai valorizar em relação ao ouro? Por que ele se valorizaria em relação ao Bitcoin, que é duas vezes mais escasso do que o ouro? E a partir de agora, daqui a 156 dias, ele vai ser duas vezes mais escasso, e daqui a quatro anos, ele vai ser quatro vezes mais escasso, não é isso? E daqui a 12 anos, ele vai ser 16 vezes mais escasso do que o ouro, não é isso? Sim. Exponencialmente. Pois é. Então, mas você acha que mesmo os momentos onde tiver o valor mais baixo dos próximos anos, ele vai estar acima desse valor de uma... Eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia. Mas até hoje... Pelo histórico. Desde que o Bitcoin foi criado, ele nunca caiu... Como é que chama? O Bitcoin nunca caiu abaixo do topo do ciclo anterior, não é isso? É isso. E muito menos do mínimo, né? Porra, do mínimo de 90 mil reais, não é isso ou não? É? É. O brasileiro médio não entende a graça imerecida, o privilégio, a oportunidade que ele tem. Como o Bolsonaro, o dólar saiu de 3,90 para 5,50, não é isso? Você acha razoável com o Lula, com o Lula imprimindo dinheiro como nunca se imprimiu no Brasil, gerando um déficit absurdo, que é tantos bilhões que eles nem falam bilhões, eles falam percentual do PIB, não é isso? Ser menos impactante, não é isso? O dólar está abaixo de 4,90, você acha razoável? Mesmo com todas as merdas que o americano está fazendo, com várias guerras ao mesmo tempo e ainda prometendo mais uma terceira guerra aí, pelo amor de Deus, né? Isso é uma... A guerra, as quebras de safra nos Estados Unidos e na Argentina, uma série de fatores, inclusive subida de juros nos Estados Unidos quando o Brasil não é devidor em dólar, estão dando uma janela de oportunidade maravilhosa para o cara desinvestir do país. Se o cara não aproveitar, bicho, realmente, cada um compra e vende ao preço que merece, né? Ou não? Darwin aí vai ser inexorável, né? Ó, tem uma colaboração do Bruno aqui. Obrigado, Bruno Henrique. Minha honra, qual o risco do ETF... O que está escrito aí? Épot da Bolsa Brasileira, Bitcoin na Bolsa Brasileira, pergunto, pois tenho familiares que ainda não fazem autocustódia. Tem dois ETFs na Bolsa de Bitcoin. O risco é ele comprar o ETF da Chitcoin, não é isso? Não tem dois? Tem um que é QBTC, não é isso? Não é QBTC? Não sei. Tem dois? Tem dois? Tem dois? Tem dois? QBTC11, não é isso? E como é o nome do outro? Tem dois ETFs. Tem que pesquisar quais são os ETFs e qual o conteúdo deles. Porque tem um que é de Chitcoin, que tem nome de BTC e tal, mas que a composição dele é a Chitcoin que o cara quiser. Aí você realmente está complicado, tem um risco. Agora, o que é Bitcoin puro, menos mal. O problema é que esses ETFs, eles não têm a faixa de isenção que o Bitcoin tem. O Bitcoin você pode vender legalmente 35 mil reais por mês sem pagar nada, isso não. Qual a vantagem de você comprar um ETF em vez de comprar um Bitcoin na corretora? Então você ainda tem que pagar custódia? Para ter que pagar corretagem? Não entendeu o que eu estou dizendo professor? É, beleza. Seus familiares não fazem autocustódia e você não poderia cobrar, inclusive cobrar menos do que a taxa desse ETF para fazer autocustódia deles ou não? Hein? É isso que eu estou dizendo. O Bitcoin, ele vai, novamente, restaurar as relações. Se o filho não honrar o pai, ele não vai receber nada. Se a mulher não honrar o marido, ele não vai receber nada, não é isso? E as pessoas, elas vão passar, tem que confiar nas outras. É, porque, o Bitcoin leva, a estímulo de cooperação. Se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido, não, independe de riquezas naturais. Na verdade, tem um fenômeno na economia que chama Dutch disease, a doença holandesa, de que recursos naturais em excesso desindustrializam o país, porque fica muito mais atrativo explorar coisa primária do que desenvolver coisas mais complexas, não é isso? Você vê que a história confirmou isso, não é isso? Pois é, não, a Arábia Saudita não tem nem faculdade de medicina, não é isso? Tipo assim, é tão fácil explorar petróleo que você vai explorar petróleo, nem você vai desenvolver uma coisa mais complicada e tal, com uma margem de lucro mais baixa, não é isso? Hein? Mas, mas voltando, é isso, é, o que faz um país ser desenvolvido ou subdesenvolvido são as instituições, se vale a pena ser vagabundo ou honesto. O mundo do Bitcoin é o mundo onde vale a pena ser honesto. E pra você, uma demonstração disso, é você, podendo agora, competir, oferecendo um serviço superior e mais barato do que uma empresa com todas as autorizações legais na bolsa brasileira, não é isso? Você nunca ia poder custodiar a ação de seus avós, agora você pode custodiar os Bitcoin dos seus avós, dos seus tios, não é isso? Ó, eu vou dar uma lida nos supersets aqui, ó, tá dando pra ler legal aí na tela? Tá, né? Então vamos lá. Tem perguntas aqui, ó, deixa eu pegar pela primeira aqui que mandou. Aqui, vamos lá, uma pergunta aí. Renatão, você já aprendeu a usar esfera armilar nos estudos de navegação? Eu não sei nem o que é isso aí, tá? É coisa do passado, professor. Esfera armilar, o que é? Isso é o símbolo, a esfera armilar, faz parte do símbolo imperial brasileiro. Aquele negócio, aquela lista que tem no símbolo do Reino Unido, do Brasil, o negócio aqui, a esfera armilar. É um negócio que se usava pra fazer a projeção no globo onde é que você tava. Mas isso não se usa mais não, agora é GPS, não é isso? Hein? E essa pergunta aqui, ó, sumiram de novo aqui. Peraí. Aqui, ó. Uma pergunta boa aí, ó, pra você falar. Vamos supor que a carteira que minerou os primeiros bitcoins, por algum motivo, movimenta seus fundos. Qual seria o impacto disso no bitcoin? Provavelmente promoção. Você tem as carteiras do Satoshi, né? Provavelmente promoção. Porque ou essas carteiras estariam sendo hackeadas, ou o Satoshi estaria fazendo uma coisa que ele nunca fez, não é isso? Ou alguém acessou as... Isso aí significava que alguém acessou as privates do Satoshi. Ou involuntariamente, em algum tipo de ataque, brute force, hackeado, ou fisicamente, né? Porque pode deixar isso em algum lugar, não é isso? Isso aí levaria a uma grande promoção do bitcoin, a curto prazo, né? No longo, seria indiferente. Ó, estamos com 1.022 pessoas, muito obrigado. Vamos ver uma outra pergunta aqui. Professor, vamos dizer que caísse um meteoro na Terra. Se caísse um meteoro na Terra, desses meteoros que a gente já sabe que é composto de ouro, majoritariamente de ouro, e ele caísse na Terra em um lugar que fosse fácil, ele era só pegar e jogar em cima do caminhão e levar. Por que isso faria com o preço do ouro? Imediatamente é despencar, não é isso? Pois é. Olha aí, o Miguel Medeiros, que é o desenvolvedor aí do Super Sets, grande abraço, viu? Waka Waka, obrigado pela presença, professor, seja bem-vindo. Obrigado. Eu tinha esquecido de atualizar o link nas últimas lives, eu esqueci que é muita coisa que tem que divulgar em um monte de lugar, eu acabei esquecendo, mas hoje lembramos aí, porque se pedir pix, o Renato depois fala que fica bravo. Não, o problema, olha, eu disse que a galera que entregasse pix, ia se fuder. É mentira ou é verdade? Que todo mundo que botou pix pra Bolsonaro tá na lista, oficialmente, não é negócio de escondido não, foi noticiado, eles estão ou não estão listados no inquérito da fake news? É verdade isso que eu tô dizendo? Não é mentira. Não, e essa daí a gente tava esperando também, né? Aí você dá dinheiro a Bolsonaro, aí Bolsonaro bota o dinheiro no CDB pra financiar Lula e o resto investe em loteria da Caixa Econômica, ele mesmo admite que gastou 30 mil reais de loteria esse ano, né? O cara tá passando necessidade, doa dinheiro a Bolsonaro pra ele devolver o dinheiro ao PT, né? É brincadeira, né? Nem me fala, viu, cara? Nem me fala, viu? Nem me fala que esses caras já estão enchendo muito o meu saco. É cada coisa inacreditável, né? Ixi, peraí que saiu do ar aqui. Peraí. É isso. Há dois, três anos atrás, a maioria das pessoas achava que o Brasil ia ter a sua legalidade restaurada, que ia haver alguma regeneração institucional e tal como aconteceu em El Salvador. Cada vez mais as pessoas vão entender que não existe regeneração. Nós não precisamos convencer a maioria das pessoas. Nós precisamos convencer a maioria dos produtores, as pessoas que produzem alguma coisa. E na sua sociedade, a maioria é produtor ou é parasita? A maioria é vagabundo, não é isso? A maioria não é vagabundo? Olhe pela janela de sua casa, a maioria das pessoas na sua cidade pagam o IPTU, a maioria das pessoas na sua cidade pagam luz ou roubam luz, a maioria das pessoas na sua cidade vivem do governo ou vivem de iniciativa privada, a maioria das pessoas na nossa sociedade são parasitas, bicho. é razoável, é razoável que a idade mínima para votar seja 16 e ter uma arma e ter uma arma é 25? É razoável que a idade mínima para trepar seja 14 anos e para casar seja 16, 18? Hein? Pelo amor de Deus, tudo invertido, eles querem que as crianças votem. E outra, hoje os adultos estão com mentalidade de criança. Pois é, eles querem infantilizar. inclusive você infantiliza o adulto dando poder para a criança votar porque o cara quer ser eleito ele vai ter que se comunicar com a criança, não é isso? Não, e esse é o patrão da criança. Infantilizou tudo. Você vê a comunicação, o cara está vendendo automóvel, a propaganda parece que ele está falando com criança retardada, não é? O Brasil é o único país do mundo registrado que o QI caiu durante cinco décadas seguidas. Nunca aconteceu isso, nunca se identificou um país que o QI vinha caindo. O Jordan Peterson não disse que estatisticamente metade dos brasileiros eram retardados. Tem até uma polêmica quando ele dizia isso, não é? A gente tem 82, na média, não é? É isso, metade é retardada. Estatisticamente, metade da população é retardada. Aquela gorila lá, a Kobe, ela tinha entre 75 e 95. A maioria do povo brasileiro está abaixo desse... Pois é. Mas é claro que o QI não é a única forma de medir. Com certeza. Mas serve para a gente analisar uma série de coisas. É isso, mas o QI caindo da sociedade demonstra que é uma sociedade que não privilegia, que não torna ter auto-QI, o QI não é um comportamento dominante, os comportamentos que fazem o crescimento de QI. Não é isso? As pessoas que têm auto-QI não estão sendo dominantes, elas estão sendo exterminadas e as pessoas que estão baixando o QI estão sendo proliferadas, não é isso? O açor, o açor, o açor, o açor, o açor, o açor, muitas pessoas acreditavam que o QI era uma coisa puramente genética. Tem um caso que a gente até menciona no livro do Mítico e Red Pill de gêmeas, tiveram duas gêmeas idênticas, inclusive que tiveram vários problemas de saúde, apendicite na mesma idade e tal, gêmeas absolutamente idênticas, que foram separadas, acho que com 4 ou 5 anos. Uma foi criada em uma família tradicional coreana e uma foi criada por uma família progressista da Califórnia. A família californiana era muito mais rica, ela é servidora pública, tem dois dois desvios padrão menos de inteligência do que a coreana. Esse caso das gêmeas idênticas coreanas acabou com essa pregação de que o QI é majoritariamente genético. Pode existir um componente genético, mas não é majoritário, porque elas não tiveram nenhuma lesão cerebral. Eu não lembro o nome delas, porque até o nome coreano é de lascar, mas pesquisa na internet aí que você vai ver, é um caso muito interessante. Inclusive, eu tenho que elogiar o senhor em relação ao episódio que o senhor fez aqui com o Hindenburg Melão, que é o brasileiro mais com QI, mas rapaz, eu estudei, qualquer pessoa que fez mestrado, doutorado, estudou os autores que ele menciona, o pessoal de filosofia da ciência, epistemologia, mas é de lascar, né? O Hindenburg é um cara de um potencial absurdo, mas será que se ele fosse clonado 10 vezes, seriam 10 caras como ele? A gente não faz a mínima ideia. E um cara como ele tivesse contato com 20, 30 aulas do COF, bicho, adolescente, ele não ia ter essa perspectiva positivista de, tipo, legitimar um negócio que ele vê que não funciona. Uma academia, uma academia séria, um cara como ele não seria reconhecido um doutor honoris causa? Se não é, é porque a academia não é séria, não é isso? Hein? Aí ele quer ser legitimado pela... Ele quer utilizar o argumento, não é isso? Ele quer utilizar a academia e as formalidades, o método dos caras como o argumento, né? Rapaz, eu queria muito, velho, sentar com esse cara, tirar uma foto primeiro pra provar que eu conheci ele e bater uns papos. Nós vamos conversar com ele, ele já contou. Ele, além de tudo, é um cara sensacional, um cara muito simpático. É isso. Por exemplo, o Kogos, ele compreende que quem tá dando pix a ele vai se fuder, não é isso? Com perdão da palavra, qualquer pessoa que financie uma posição real vai sofrer expurgos. Todos os países comunistas soviéticos, entre 20 e 30% da população, fugiu ou morreu. É mentira o que eu tô dizendo? É verdade. Tá lá por neurologia política amplamente documentado, não é isso? Quem tá doando dinheiro pra oposição real? Quem tá doando dinheiro pra Kogos? Vai ou não ser objeto no futuro? Essa galera que doou dinheiro pra Bolsonaro, você acha que eles ganham, passam em algum concurso? Qualquer causa que cair num tribunal de militante, o MPF, o juiz, não vai procurar saber quem é o cara? Você acha que essas listas não vazou já em tudo no grupo de PT, de tudo, do CPF que doou pra Bolsonaro? Pelo amor de Deus, quem doou pra Bolsonaro? Quem fez oposição real? Nunca mais vai ganhar uma causa no Brasil, bicho. O MPF agora, não sei se o senhor viu, botaram três candidatos, os três pro PT, pra Lula, não vai ter nem eleição, porque tradicionalmente o cara tem que indicar o MPF, um dos três mais votados, pra o cara ter liberdade absoluta, só botaram três, não tem nem um quarto candidato de oposição pra reduzir a... É isso. Tipo assim, nem um por cento do MPF, dos caras que passaram no curso do Ministério Público Federal, representam qualquer oposição ao PT. Por quê? Porque a mulher que era chefe da seleção foi aquela mulher lá que foi flagrada com os Black Bloc ensinando a galera a cometer crime, não é isso? E você viu, o Ministério Público mandou investigar o Bolsonaro pra ver se ele incomodou uma baleia lá? Mas é isso, mas é isso. Se o Ministério Público Federal, que é quem faz a acusação, os concursos foram enviesados ou fraudados durante mais de 20 anos, como é que vai ter justiça num negócio desse, bicho? Hein? Não, isso aqui é... E você fala o judiciário, né? Hein? Você começa a ver o que tá acontecendo na área de notícia do judiciário, assim, você coringa em um minuto, rapaz. Rapaz, aqui na Bahia você acompanhou que teve um cara que fez um edital pra estagiário que o cara tinha que ser homossexual. Agora, ele não explicou como é que ia ser a prova, não é isso? Aí o... Como é que chama? O corredor geral, o desembargador, considerou a porra... Deu esse porro no cara e tal e suspendeu o edital. O cara foi no jornal e disse, rapaz, esse corredor aí, o juiz dizendo, né? É um viado enrustido. Inclusive, quem deflorou ele foi não sei quem lá, vereador de Mata de São João, que inclusive meu marido também já comeu, não sei quem, foi marido dele depois, não sei quem. Isso aqui acabou com o cara, bicho. Imagina, não deu porra nenhuma um negócio desse. Imagina o juiz chegar a dizer isso do desembargador, não é isso ou não? Publicamente, hein? Acabou, desmoralizou o corredor. O quê? E o Pix Patriota lá pro Beissola? Você ficou sabendo dessa? Quem é a Beissola? Eu não sei qual o caso, não. Aquele cara da televisão lá, humorista lá, que pediu dinheiro. Faz uns dias aí, pediu um Pix aí, tava precisando de dinheiro, aí vazou agora o áudio dele contratando o garoto de programa. Mesma coisa, rapaz, eu preferia que o Bolsonaro contratasse o garoto de programa que desse o dinheiro a Lula e você? Já apostado na loteria da Caixa é dar o dinheiro a Lula, bicho. Comprar CDB é financiar a Lula. Eu preferia que o Bolsonaro desse o dinheiro ao garoto de programa. Esse açougueiro aí tem toda a razão. O Bitcoin vai ser criminalizado no Brasil nos próximos anos. Com certeza vai ser. Agora, do mesmo jeito que o dólar era na época de Sarney, todo mundo tinha dólar, não é isso? Dólar era permitido ter na União Soviética? Não, e todo mundo tinha dólar. No Oeste Europeu, o dinheiro era dólar, não é isso? Na Argentina é isso? Vai na Argentina comprar um imóvel? Vai na Argentina comprar um imóvel? Vem dia dólar em dólar? Não, vai na Argentina. Qual é o imóvel que você compra sem dólar? Qual é o imóvel que você compra em peso na Argentina? Não, é sério, as pessoas mais novas não conseguem imaginar isso. Tinha aqui perto de casa um bar que o cara vendia dólar, todo mundo sabia, entendeu? E na parede tinha o valor do dólar black também. Vai voltar? Você acha que vai ser assim? O dólar oficial e o dólar black, né? Pois é, por isso que eu recomendei aquele brother lá do Tocantins, comece a comprar e vender comprando uma comissão, mesmo que alta. Você vai construir sua refutação e no futuro você vai ser um dos juízes, porque na hora que você é confiável pra fazer transações, você vai ser confiável pra ser o scroll do dote, inclusive pra decidir quem tá errado no casamento, não é isso? Se no caso de separação quem vai ficar com o dinheiro. E você vai virar juiz, você vai virar um juiz. Na prática, um scroll é um juiz, não é isso? Mais um recado aí, sou anônimo, coisa nenhuma, meu nome é Enéas, mais conhecido por Fernando Lourenço, a verdade dói pra cacete. Abraço, professor. Cadê o Alain? O Alain tá aqui. Salvador é carnaval hoje, professor. Tem trio elétrico na rua. Ah, então o Alain deve estar com o Alain. O Vitória foi campeão da Série B, ganhando, não sei se o senhor tá acompanhando a Série B, o Vitória é um time aqui da Bahia. Inclusive, um time bem antigo, do século XIX e tal, começou com o negócio de regatas e tal. Como aí, não é isso? Não tem os times antigos aí também? É isso. O Vitória foi campeão da Série B. Tem trio elétrico na rua, na barra, o pau tá quebrando, meu irmão. É complicado, o trânsito aqui em Salvador. Inclusive, foi o que eu falei, a galera da Lerra tava aqui. Alain ficou, os caras tudo magnata, tão ganhando dinheiro vendendo curso. A galera tá, pô, todo dia comendo fora, não é isso? E outro ritmo, não é isso ou não? Hein? Olha lá, o Anonymous mandou aí, Peguei 100 mil entrevistado. Inclusive, teve um cara, acho que você conheceu, o Cris, você lembra de Cris da Armata Web? Você conheceu o Cris? Ele teve vários eventos que a gente teve também e tal. Ele também, velho, tá fazendo um pedaço violento, velho, violentíssimo. negócio, tipo assim, o cara chegar e aposentar em dois, três, quatro anos, acabou, você dá pepino, você dá um problema sério, vai meter outra residência. Agora que os políticos, eles autorizaram o brasileiro a comprar a cidadania, sem o cara perder outra. Em dois anos, três anos, você é paraguaio, você chega lá, se registra como residente, em dois, três anos, dá entrada na cidadania, não é isso? Olha lá, vamos responder os super certos aí. Peguei 100 mil emprestados, sem juros, pra devolver em novembro de 24. Pensa em comprar Bitcoin com KYC mesmo, já que vou precisar vender em um ano. Faço all-in no DCA ou DCA? BIPA ou outra corretora? Fala aí. A BIPA é vantagem com pequenos valores. Um valor alto desse, você vai pagar uma corretagem absurda. Eu entraria no... Tem um comparador de preço, chama Biscoint.io. Ele compara o preço das corretoras. Acho que as corretoras mais líquidas no Brasil é Bitcoin Trade e Foxbit. E a corretora hoje em dia, que você... Se você quiser deixar uma ordem baixa lá, pra esperar um dedo gordo. Ah, que tem mais dedo gordo é LIC. LICI.com.br. Eu abriria a conta em todas e meteria... Rapaz, rapaz, eu meteria o in, velho. Esse negócio de DCA em real, hein? Não dá pra saber, né? Pegava o mínimo semanal aí, deixava uma ordem lá, meu irmão, e orava, não é isso? Não, o Bitcoin pode cair de 30%. Você tá preparado de ver... Volto ao exemplo do Ford Ka. Eu vendi um carro de 3.500 reais, ele virou 1.200.000, depois ele caiu abaixo de 300.000. Você tá disposto a perder 900.000 reais, não é isso? Pra ganhar 1.200.000, você tem que estar disposto a perder 900.000, não é isso? Agora a BIPA não. A BIPA é pra pequenos valores, né? Boa noite, professor. Mandando os poucos sites que fiz e saquei da Fontaine. Não sei o que é Fontaine, mas o que é isso? É um lugar que você ouve o podcast, e ganha um Satoshi pra ouvir. Correto. É, então, acho que o Hugo Quinteiro tem um podcast lá. Rapaz, eu quero conhecer, eu quero ir lá visitar o Hugo e ao Salvador, né? Isso é uma das coisas que eu quero fazer ainda antes de morrer, viu? Não, esse é o outro Hugo, o Hugo Ramos, né? O Hugo Ramos, o Hugo Quinteiro é o outro brasileiro. Ah, o Malhador, o Fortinho, que é levantador de peso, campeão a porra toda, né? Isso, é. E ele é... ele fez um vídeo muito legal com o Marco Batalha, cara, muito legal. Eu vi que ele fala sobre a rotina dele, como foi pra pegar vista e tudo mais. Muito legal. É. Vamos lá. Aqui. Salve, professor Alexandre Renato. E esse Psy-Opide que vai rolar um Solar Flare agora pra 2024, 25. Vamos testar o BTC pro HF Morse. Já botei papel alumínio em tudo aqui em casa. Desde 1938 não tinha aurora boreal em Portugal e na Grécia, não é isso? É. A aurora boreal em baixas latitudes é uma prova de... é uma evidência, não prova, é uma evidência de enfraquecimento da nossa proteção magnética, né? É possível. O problema não é a tempestade solar. O problema é a nossa proteção magnética da Terra por algum motivo, como é a inversão de polos ou por motivos que a gente não compreende e se enfraquecer. Isso já aconteceu diversas vezes. Pesquisas na internet, em miáquia e eventos já aconteceram. É possível. Agora, se acontecer uma tempestade solar com o enfraquecimento de nossa proteção magnética que destrua a maioria das coisas elétricas nesse mundo, o Bitcoin vai ser a última preocupação. Porque na hora que voltar a internet o Bitcoin volta normal. Mas quando voltar a energia elétrica dois anos depois, nenhuma empresa vai existir, nenhum governo vai existir, nenhuma moeda de governo vai existir e 90% da população do mundo já vai ter morrido, não é isso? Eu li um conto de ficção científica futurista que se passa em 2041 e eles expõe que a internet já não existe mais, mas tem uns uns hackers ali tentando encontrar as carteiras do Satoshi. Mas nem a internet existe mais, entendeu? É um outro negócio. Mas o Bitcoin ainda existe ali. Eles estão tentando ainda quebrar a criptografia das carteiras do Satoshi. Teve um desses primeiros bilionários em dólar que fez o que ele está dizendo aí. Como é o nome dele? Um irlandês que a família dele pegou empréstimo em todos os bancos, financiou tudo várias vezes e foi embora e nunca mais voltou, não é isso? De pegar uma dívida, alavancar sem ter intenção de pagar e ir embora, né? É, tem um aqui no Brasil também, mas eu não vou falar porque isso aí pode me dar problema. Eu sei de um caso que fez isso aqui no Brasil, uma família fez isso no século 19, mas... Não, mas várias famílias fazem isso o tempo inteiro. Quem mais dá calote é quem mais tem dinheiro nesse país. Inclusive, Collor fechou o acordo de perdão de um monte de dívida e tudo mais com o Bolsonaro e não foi apagado do governo Bolsonaro, não é isso? É. É isso. Fica cá. Vale a pena pagar IPTU certinho se a cada 10 anos tem um refício para você pagar metade em 5 anos e você paga sem juros não sei quantos anos depois? Quem paga as coisas em dia no Brasil? Tem vantagem ou desvantagem? Vale a pena ser vagabundo ou vale a pena ser honesto nesse país? Vale a pena investir no país onde vale a pena ser vagabundo? Tudo que você faz você tem que acontecer no seu trabalho. O quê? Como? Aconteceu agora um exemplo desse aí. Um aluno chegou atrasado lá na prova do Enem. Sim. Aí ele ganhou uma bolsa, porra. Não, agora o Enem se o cara botar o atestado do Enem doente faz a prova. Não tem isso? Agora o cara bota o atestado ele vai no médico pega uma doença contagiosa qualquer pega um atestado de um médico e tem segunda chamada de Enem agora, não tem? Não, não, mas esse daí não precisou nem da prova nada. Ele ganhou a bolsa. Bolsa atrasado. É. Então aí todo mundo que chegou no horário não ganhou. Ganhou só isso aí. Bolsa, quem deu a bolsa? Foi o nosso dinheiro ou não? É, acho que é alguma instituição aí de... De um jeito ou de outro no final o dinheiro saiu do nosso bolso, cara. Mas voltando ao solaflor. Não tem uma ONG no mundo que não pega dinheiro de governo. Voltando a... O governamental é só o nome. É isso. Voltando à cyberpandemia. É, a nossa vida hoje a nossa economia hoje depende de internet. É, o solaflor não ia só interromper a internet porque inclusive a internet ela tem cabeamento embaixo da terra e tudo mais. O solaflor não interfere em negócio de centrais que estão em galas de farada e que estão blindadas e negócio de fibra ótica muito menos. Pra você derrubar a internet com o solaflor você precisa derrubar a energia elétrica dos lugares, não é isso? É, tem um negócio na biologia quem tiver interesse em pesquisa chama capacidade de suporte. Tinha menos gente no Brasil em 1500 em 1500 não na época que a família real chegou no Brasil em 1800 tinha menos gente no Brasil do que tem na região metropolitana de Salvador. Se a gente ficasse sem energia elétrica dois ou três anos a população pode inclusive cair abaixo disso porque não vai ter riqueza pra manter alimento e tal pras pessoas e além disso nós não temos a tecnologia daquela época de viver sem energia elétrica, não é isso? As pessoas têm aquele ferro de passar roupa, roca o negócio, é isso. A gente não tem as tecnologias que tinha no passado de cavalo, de burro de carro de boi isso vai ter que ser recuperado e ainda vai ter a mortandade da violência pra reconstruir as instituições não é isso? Não, e o pior é que perdemos o conhecimento também, né? Exato. Não, até que... Quantas pessoas hoje conseguem navegar no mar? Quantas pessoas hoje atravessam o oceano sem o GPS sem radar sem rádio tem um problema tem muita gente que sabe usar inclusive tem um professor o Fábio quem quiser botar na internet tem um professor Fábio rapaz bote aí professor Fábio o cara ensina ensina bem pra caralho usar como é o nome do negócio usar todos esses ferramentas aí a navegação astronômica na Astrolab não é usado há 200 anos é uma coisa obsoleta não é isso? O cara ensina tudo de navegação astronômica é craque mas o Astrolab é a coisa mais chique que tem, né? É, que é mais antigo lá, hein? Sim mas voltando se a energia se o mundo ficar sem energia uma semana é capaz da maioria das pessoas em área urbana morrer porque três dias você não tem mais água na torneira, não é isso? As pessoas não entendem a gravidade do que é ficar sem energia elétrica rapaz, aí esse pessoal ia realizar o sonho deles de reduzir a população ia ser muito rápido a redução populacional, né? É, porque a primeira coisa que eu acho que água não vai mais ter água na torneira em três dias dois dias já vai ter que ir buscar água nos lugares já porque não vai ter bomba pra jogar pras caixas d'água, né? Bom, vamos lá mais um Super Sets aqui estamos com 1.132 pessoas alavanquei sem imóvel abri PJ participei de uma licitação adiantei 70% do valor usando o programa do governo antecipa a GOV peguei a grana comprei Bitcoin e saí do país Hold Boa sorte, né? Que Deus te abençoe, né? Deus te abençoe e te proteja e não esqueça da gente, né? Vamos ver se tem outro aqui Uma pergunta que não dá pra responder, né? 20 milhões de satósitos em um ano é pouco ou é muito, Renatão? Pouco ou muito pra quê? É, depende, né? Qual o objetivo? O quê? Se for pra fazer doação aqui no canal é um valor suficiente Pode mandar, não é isso? Pode mandar Agora, tem muitas pessoas que todo mundo que passou na prova de capitão tem noção de como usar um sextante, viu, professor? Isso cai na prova, viu? Isso é quase 20% da prova de capitão amador, viu? Tem muita gente que sabe usar o sextante e tem pessoas que sabem navegar com o mapa também Tem um livro do Belov inclusive que ele conta como ele deu a volta ao mundo sem rádio ele não tinha nem HVHF no rádio tinha um rádio FM só pra saber se tava chegando perto e eu ia ter uma civilização, entendeu? A galera também faz na tora você tendo noção e tendo cartas boas tendo papel da região você vai embora, não é isso ou não? É, não sei não eu não, né? Você já estudou, né? É isso porque normalmente os nossos perigos eles são sinalizados tem uma porrada de boia mesmo desligando a energia elétrica não vai deixar de existir farol e boia não é isso ou não? Sim não sei e o cara consegue se localizar como se fazia antigamente através de marcos de coisas físicas o cara tá vendo o mapa ali, não é isso? a navegação costeira se o cara conhecer a região ele não precisa de GPS, não é isso? Certo não, você vê que essa navegação costeira seja pra pesca pra transporte de turista tudo, meu isso aí os caras eles já nascem aprendeu com o pai ali é um negócio desde criança aqui pelo menos a gente vê entre os caissalas aqui em São Paulo o principal esporte no Brasil o principal esporte antes do futebol no Brasil era náutica era pesca e remo não é isso? isso o índio e português o português precisou pra chegar aqui e o índio também em todas as regiões do Brasil tinha cultura de pesca e remo não é isso? é aqui em São Paulo tinha o pessoal tem o clube de regatas Tietê tinha o Spéria eram todos do lado já do rio Tietê porque os caras usavam ali tinha uma série de competições tudo ligado a isso rapaz eu nunca consegui entender como é que um rio tão próximo do mar ele vai não sei quantos mil quilômetros pra dentro do continente que loucura, né? o bicho nasce do lado do oceano e vai pra dentro do continente que loucura, né? então o rio Tietê tinha foto do irmão da minha mãe nadando ali não, mas teve várias razões do Tietê que melhoraram não teve, não? agora? desde que eu desde que eu nasci nunca nunca não tem nenhum aqui dentro da cidade de São Paulo se você for pro interior tem alguns lugares melhores, né? é, vamos lá é isso é isso vamos ler assim o nome o que o cara perguntou antes tem dois ETFs de Bitcoin na Bolsa Brasileira tem um HASH11 e tem um QBTC11 você tem que pesquisar qual que tem shitcoin esse aí é o que tem risco de derrota não é isso ou não? o problema não é só ter shitcoin é ter um estatuto que permite o cara comprar o que ele quiser com o seu dinheiro, não é isso? você dá seu dinheiro pra alguém administrar é tão inteligente quanto deixar a sua esposa e sua filha lá porque ela toma conta, não é isso? ele vai cuidar como se fosse dele, não é isso que ele vai fazer ou não, professor? hein? sim mas diga pra mim continue e falar ok? vamos lá olha lá o seu aluno aqui Renato fiz o curso testei a Fox Beat lá fora o Beat Stamp e ao final fiquei com a BIPA primeira compra início do mês oito e fui passo a passo BIPA entre estas a mais barata foi entre estas a mais barata é isso mas pra pequenos valores é porque pra sacar nas outras é muito mais caro a BIPA é vantagem em pequenos valores se você for pra valores maiores vale a pena tem inclusive um site que é uma biscoint.io que compara os preços pelo volume se você for comprar uma grana alta pra sacar vale a pena você ir em outra corretora porque a BIPA não é uma exchange mesmo não tem um ordem não tem ordem passiva não tem um book ali você não consegue aproveitar uma variação pra vender ou comprar no meio da noite ele é um serviço de carteira é diferente ele compra e vende bitcoin apenas em ordem ativa não é isso você tem que compreender o serviço e aproveitar ele eu sou usuário da BIPA agora eu não vou comprar valores absurdos no lugar não é isso eles inclusive agora tentaram reduzir isso botando uma tabela não tem uma tabela lá de quanto mais você compra eles vão reduzindo o negócio gradual mas mesmo no mais barato deles as outras corretoras já são mais baratas ainda a vantagem inclusive da BIPA é a facilidade de você sacar na light sacar no negócio pelo amor de Deus é um produto bem fácil agora essa facilidade tem um preço Jacaré sem dente mandou o professor Alexandre o Renatão mudou completamente a forma como eu entendo o dinheiro só a recomendação do Mike Malone Bitcoin Red Pill e curso Black Pill salvaram minha vida isso aí minha honra ser útil essa é a última vez essa é a última vez que nós vamos vender no Brasil em real ano que vem nós vamos meter uma plataforma própria concede fora e a primeira aula vai ser grátis como comprar Bitcoin para comprar o curso no exterior para fugir dos maiores impostos de consumo do mundo não é isso? a janela está se fechando é hora das pessoas escolherem se eles vão comprar o Bitcoin antes ou depois da BlackRock da Vanguard e dos donos do mundo não é isso? pesquisa aí na internet o que significa Itaú em Tupi não é isso? manda pesquisar pessoal pesquisar o que significa Itaú pesquisa aí quem são os donos desses bancos todos vai lá como é que chama? entra no site da Bovespa e bota lá como é os significant shareholders os maiores controladores esses caras controlam o sistema já você tem uma chance de chegar antes deles se você deixar eles comprarem primeiro o bicho você vai chegar no final da festa quem chega primeiro pega a limpa para saber até que ponto que chega essa concentração de poder tem um documentário eu vou indicar aqui que chama Monopoly você acha aí fácil na internet você vai ver quem é dono do que e aí eu vou te perguntar você acha eles adiaram essa ETF a resposta para o ano que vem você acha que isso foi a própria BlackRock que quis isso de modo a poder comprar mais você acha que foi isso? com certeza se você pudesse controlar o preço de qualquer ativo você ia fazer isso na hora que você tivesse a concentração máxima daquele ativo e tivesse deprimido o preço dele o máximo que você pudesse mas por que será que eles soltaram essa notícia antes então? não faço a mínima ideia agora já estão comprando há mais tempo tem várias pessoas inclusive relacionadas ao mercado financeiro que relatam que estão nesses negócios e que existem vários grupos inclusive o Legacy como governo não é uma figura monolítica o governo Lula tem grupos inclusive que são inimigos entre si lá muitas pessoas acreditam que esse negócio da rainha do tráfico visitando com passagem paga o ministério lá do do Gordinho tem muita gente que acredita que isso foi vazado pelo PT não é isso? sim tem uma facção tem uma facção do PT que acha que ele é espúrio porque ele é do PC do B ele não é pra ser do STF não tem uma conversa dessa? não e outro entrou em choque aí é o seguinte quantos caras que querem o melhor emprego do mundo que é ser nomeado do STF pois é o cara começou a despontar como ministro do STF cara fogo amigo de manhã até de noite pois é é isso que eu estou dizendo se o PT não é uma coisa monolítica imagine o governo que tem vários partidos que não é o PT e várias pessoas que nem fazem parte de partido promotores ministros que o partido dele é ele mesmo a família dele não é isso? é isso que eu estou dizendo professor existem grupos só que esses grupos são um monte de pessoas que dentro deles também tem disputa de poder não é isso ou não? é isso? e outra quando tiver dois funsas um vai querer um emprego melhor do outro não e muitas vezes o cara aceita perder 10% do salário e o outro receber a metade não é isso? sim não é isso? é vamos lá mais um anônimo aqui boa noite professores Renato o que você acha sobre gerar a própria eletricidade off grid solar e eólica assim não pagaremos um real de imposto bom você já viu que eles estão já começaram a se movimentar para taxar energia solar mesmo off grid num condomínio por exemplo vale muito a pena gastar 1.200 reais na antena da Elon Musk botar uma placa solar e você por exemplo gera energia só para manter o condomínio com internet se a energia da cidade cair inclusive para pessoas como o senhor por exemplo continuarem trabalhando não é isso professor? agora a geração de energia off grid a maioria das vezes ela é muito mais cara do que comprar energia da rede existe uma economia de escala brutal na produção de energia então você gerar energia em sua casa você normalmente vai gerar energia muito mais cara do que a produzida hidrelétrica especialmente num país como o Brasil que tem um potencial natural brutal de produção de energia hidrelétrica mesmo com todos os impostos ainda é muito difícil conseguir gerar energia mais barata do que a rede lhe proporciona agora é isso você vai gerar uma energia que é sua que é segura e que ninguém sabe que você está consumindo tem situações que justificam uma placa solar num barco uma placa solar numa ilha uma placa solar num condomínio especificamente para alimentar uma internet para você ter um seguro gerar energia elétrica off grid não é um investimento ele não é vantagem financeiramente é um hedge é uma espécie de seguro não é isso? deixa eu pôr tem uma última mensagem aqui que eu nem entendi cara peraí esse aqui vamos pôr aí o último supersets fiz a pergunta sobre o aumento do voting power só para complementar taproot não foi o princípio para carregar a blockchain e aumentar as taxas vou perguntar para os universitários essa daí o negócio é o seguinte professor para manter o hash rate atual o investimento é de mais ou menos 30, 35 milhões de dólares o senhor está me ouvindo? estou ouvindo essas máquinas elas processam as transações e elas garantem nossa segurança alguém vai ter que pagar por isso quando você está pagando uma transação on-chain você está pagando para dezenas de milhares de computadores registrarem aquilo para sempre isso tem um custo isso nunca vai ser barato o bitcoin on-chain ele substitui o pix para algumas pessoas ele substitui o remessas internacionais na época que havia subsídios que existiam novos bitcoins para serem minerados e isso estava pagando as taxas em vez de ser o pagamento diretamente como o próprio nome já disse subsídio alguém está pagando por você com a emissão dos novos bitcoins a questão é que mais de 93% dos bitcoins já foram minerados o subsídio está acabando então as pessoas vão ter que começar a pagar integralmente pelo custo da mineração só vai acabar completamente o subsídio daqui a mais ou menos uns 120 anos quando acabar completamente a mineração na capacidade atual de 5 ou 6 mil transações por bloco com 6 blocos por hora com 24 horas isso seria mais ou menos umas 700 800 mil transações por dia para chegar em 33 milhões ia ter que custar uns 45, 50 dólares por transação uns 40, 50 dólares por transação então considerando que a gente ainda vai ter algum subsídio seria um pouco menos seria 10 ou 20 ou 30% menos dependendo de que época você estaria mas eu acredito que no longo prazo daqui a 30, 40 anos fazer uma transação on-chain se não for houver aumento de bloco ou houver aumento de taxas por bloco de alguma maneira reduzindo a transação o número de bytes necessários por transação se não houver nenhum aumento de bloco a tendência é que uma transação on-chain custe em média 40, 50 dólares se você tiver com muita pressa você vai pagar 100 dólares e se você não tiver com pressa nenhuma você vai pagar 10 ou 20 agora se você não quiser pagar nada você vai usar lightning você vai usar lightning se você quiser pagar uma fração de centavo você vai usar liquid e daqui a 5 ou 10 anos vão ter dezenas de outras opções intermediárias inclusive você pode sem pagar absolutamente nada fazer uma troca de créditos e uma contraparte que você confie como a BipaTag que você manda a compra a outro cliente sem ter registro em lugar nenhum além de dentro da empresa até mesmo o mercado pago que é a empresa do Legacy permite que você troque 20 coisas entre clientes sem você pagar nada essa taxa alta agora isso são dores do crescimento não haveria adoção aos novos endereços não haveria adoção das corretoras a utilizar endereço com cego it não haveria adoção de saque em bet todas essas evoluções que a gente teve elas foram consequências dos ataques de spam das épocas que aumentou o valor da FI se o valor da FI não aumentar alguém vai investir para dar solução alternativa? como a invenção é filha da necessidade não é isso? não tem uma conversa dessa? você acha que esses caras podem estar tentando coisas que vão ser implementadas depois em segunda camada? que caras? esses que estão pagando esses eu não sei é ordinal se chama isso tem dezenas de grupos investindo em coisas que podem ser utilizadas em segunda camada inclusive tem FedMint sintéticos vai ter segunda camada de NFT se o cara quiser vai ter segunda camada de tudo inclusive já tem várias propostas de ativos sendo emitidos no Bitcoin e negociados como na Light na Liquid tem várias tem várias alternativas tem várias propostas a questão é que a gente está numa fase que como as pessoas não sabem o que é possível tem que gastar dinheiro para fazer experiência esse pessoal fazendo essas merdas aí está ganhando um montão de experiência um monte de coisas que não sabíamos se era possível o que aconteceria a gente só especulava agora a gente está vendo na prática que bom que são outras pessoas e não é que eu mando Bitcoin para descobrir isso que bom que tem a gente disposta a dar 10, 12 milhões por mês para subsidiar a mineração ótimo quer dar dinheiro dele não é isso ou não tem gente que paga para sair soldomizado contanto que não seja o problema é quando o cara resolve querer como é que chama ir no meu dinheiro querer que eu dê a bunda para pagar o negócio dele para mim é esse para mim se o cara quiser dar a bunda dele pagar o bolso dele qualquer coisa está maravilhoso como é se meu dinheiro não posso fazer com o meu dinheiro o que eu quiser se você está vendo algo de ruim mal são seus olhos não é isso lá do parábola das linhas se o cara quiser fazer o que quiser com o dinheiro dele para mim é bom não é isso eu não vou julgar agora não venha querer botar a mão no meu não é isso olá emerson soares mandou 30 anos autônomo sem patrimônio estourar 100 mil de limite nos cartões de crédito para comprar bitcoin ficar endividado e só pagar o banco após 5 anos vale a pena quais são os riscos sou fã dos dois obrigado emerson é a questão não é um risco é a certeza ele tem certeza que ele não vai ter conta em banco que ele vai morrer se o cara for embora do país que o cara realmente puder viver assim se você disser o único risco seu aí o único risco seu aí é como é que chama você não saber fazer autocustódia de bitcoin perder os bitcoins e aí você fica devendo e ainda perde o bitcoin por isso mais uma vez recomendo se você não quiser fazer o curso não tem problema nenhum todos os conteúdos tem de graça na internet mas pesquise como você faz a sua autocustódia absolutamente seguro é apenas o que nunca teve na internet você tem que ter noções de segurança cibersegurança pra você fazer a custódia do seu bitcoin e deixar o bitcoin na mão dos outros a experiência com o Glideson com esse pessoal deixou bem claro que não é uma boa ideia ó Brás Company Brás Company é bem bom não é isso essa galera já demonstrou que você pode deixar seu dinheiro na mão dos outros é tão inteligente quanto deixar sua esposa e sua filha o que eles vão fazer é cuidar delas como se fosse deles toda corrupção advém da separação de controle e propriedade não é isso a virtude ocorre quando você assume a responsabilidade dos seus atos você faz a custódia do seu dinheiro não é isso rapaz é o filho boa noite Renato professor Alexandre qual o canal do Renato no Telegram ou Insta gostaria se você tem um canal no Insta é 3838bitconheiro no Telegram tem vários canais se você escrever Renato Renato como é Renato Renato38 Renato outro dia outro dia outro dia lá no grupo de alunos alguém pôs lá vocês sabem se o Renato tá vendendo isso aqui aí eu falei a única coisa que eu sei que ele vende é a Avon tirando isso eu acho que ele não vende nada mas os caras estavam vendendo investimento lá no seu nome mas eu eu não pretendo esse ano que vem eu vou deixar de ter Insta vou deixar de ter de ter Telegram Telegram eu posso até manter mas Twitter essas porra eu vou sair de tudo isso aí vou deixar tudo inativo eu pretendo realmente fazer uma migração gradual aí pro nosso TR e mais ou menos no período eleitoral por abandonar as Big Techs deixa eu dar uma olhada aqui que eu lhe digo com certeza ele quer o que? o nome do grupo do Telegram tem tantos grupos aí pô não é? ó pega no Bitcoin Blackpill underline BR bote aí Bitcoin Blackpill que você vai achar é um que tem acabando a live eu ponho os links lá no meu canal do Telegram é um que tem uns 7 mil seguidores é um que tem uns 7 mil se aparecer 20 mil é porque é golpe né? ó eu vou pegar uma água e aí enquanto isso você responde o Júnior aqui ó uma boa pra gente dar um giro aí nesse papo eu vou pegar um copo d'água responde aí Renatão referências de livros sobre masculinidade é o que que é esse manda aí? e dieta só cetogênica ós é fala aí acho que o livro os livros de masculinidade inclusive chegou uma vai lá vai falando aí que eu vou pegar água pode falar tem três livros clássicos se você quiser ir nos clássicos do Brasil tem o Nessa Hanalita e tem o livro do Racoon que são excelentes né? se você quiser ir internacionalmente os livros seminais né? isso é da mulher da judia argentina lá o homem donado o do Rolo Tomasi os três do Rolo Tomasi e a greve dos homens que é da Ellen não sei o que lá que é a psiquiatra lá dos Estados Unidos dos Forense esses são os livros seminais pra você entender as três fases inclusive dos estudos masculinistas né? Esteve lá o nome da mulher lá o homem donado a Esteve lá também tem dois três livros excelentes só que é lógico que é uma discussão da década de 70 você não tem como comparar o que se sabia na década de 70 o que se sabia nos anos 2000 que é Rolo Tomasi e a produção dos livros atuais né? o pessoal atual agora já tá 50 vezes à frente em relação à dieta não existe uma resposta universal e perfeita pra isso uma alimentação de um bebê não é a alimentação ideal de um idoso a alimentação de um homem não é de uma mulher e o mesmo homem a mesma pessoa com a mesma idade ele pode ter dez alimentações ideais a depender do objetivo dela pô, o cara que eu fiz inclusive que eu fiz live o Super Xandão o cara falou muito mais disso do que eu uma dica excelente de alimentação é você não dar porcaria de fórmula a seu filho se não for necessário açúcar alguém acha que açúcar tem algum valor nutricional? açúcar é uma coisa que vicia vicia como mais do que a maioria das drogas prejudica mentalmente prejudica hormônio prejudica a microbiota da criança pelo amor de Deus nós sabemos todo mundo sabe intuitivamente que álcool não é uma coisa que faça bem que açúcar não é uma coisa que faça bem tá na Bíblia Jesus diz é jejum e oração não é só cetogênica a cetogênica ela é muito eficiente pra alguns objetivos mas não é pra maioria das pessoas nem pra todo o tempo jejum é uma coisa maravilhosa mas que se for pra todo o tempo você vai morrer não é isso ou não então eu acho que essa questão da dieta vou dar meu palpite aqui primeira coisa que você já vai eliminar um monte de problema é para de comprar produto industrializado tudo que você puder tem coisa que não vai dar né mas você não vai conseguir café você não vai conseguir comprar lá do cara que morreu tinha um texto cada vez mais difícil eu nem sei se ainda existe o professor Fábio Souto que ele tinha um site que ele falava o que é comida comida vem caixa comida vem saco não é isso nós não sabemos o potencial dos microplásticos para a humanidade hoje em dia 100% da população tem microplásticos nas fezes agora os caras estão começando a descobrir tem cheio de estrógenos eu vi um negócio um estudo que acho que está até em português até na casca do ovo os caras estão localizando uma série de elementos do plástico não, tudo a fezes de 100% da população população isolada na ilha não é que o animal está só jogando fora não de alguma maneira está assimilando aquilo populações isoladas como é o nome aquela ilha de sentinela lá se você for lá vai ter microplástico na fezes do bicho porque ele pesca e come a porra chega plástico pela praia o animal pesca o animal come ele come o animal até as populações mais isoladas do mundo já tem microplástico dentro deles a gente não sabe ninguém sabe o efeito de longo prazo disso porque não existia plástico há 100 anos ninguém comia plástico há 100 anos você estava falando dos livros lá eu não sei se eu não ouvi sabe um cara que eu gostei acho que foi o primeiro primeiro foi aquele Schopenhauer aquele livro mais antigo mas eu gosto daquele Nessahan Alita rapaz ele é antigo é um negócio que já tem 70 pra 80 eu acho anos 80 acho que é não é 80 pra 90 mas tem criadores de conteúdos atuais esse livro do Raccoon vale a pena pesquisar inclusive ele bota o PDF dos livros que ele usa como referência tem um tio Migtal tem vários caras aí produzindo o que? eu tenho esse PDF aí eu não sei se ainda tem eu vou mandar pro senhor pro e-mail aí você fica mandando lá no grupo do Telegram eu já postei esse livro lá no grupo mas eu não sei onde está mais tem vários conteúdos tem materiais interessantes se você quiser uma coisa interessante pra você entender o que significa a honra quais são os valores masculinos tem um livro do Jack Donovan que você acha fácil na internet também o Código dos Homens ele ensina quais são os valores masculinos e tal é um livro pequenininho em duas horas tipo assim esse Jack Donovan já se meteu em várias coisas meio polêmicas mas aquele livro ali são coisas universais muitas pessoas não entendem quando eu falo de honra é porque não existe em sociedade de dignidade e honra ou a sociedade privilegia a dignidade ele reconhece que a pessoa tem valor independente do que ele tenha feito ou ele reconhece honra que as pessoas tem um valor pelo que elas botam na mesa não é isso apenas mulheres e crianças são amados pelo que eles são os homens eles são amados pelo que eles podem prover não é isso incondicionalmente é só homem é só mulher e cachorro não mas mesmo crianças tem pesquisas que já foram repetidas dezenas de vezes em dezenas de países você pega o menino com a mesma idade da menina e deixa no mesmo lugar sozinho desacompanhado com as mesmas atitudes e o homem em média demora cinco vezes mais pra alguém ver como é que ele tá e cinco vezes menos as pessoas abordam tipo um menino de cinco anos de cinco anos o tratamento já é totalmente diferenciado pela sociedade não é só mesmo a criança mesmo as mulheres os homens ele trata as meninas melhor do que os meninos não é isso se tivesse uma menina de dez anos pra apanhar o menino você ia tratar igual não é isso você entendeu que vai entrar se for a mulher não é isso ou não existem existem várias coisas que estão no nosso comportamento intuitivo há gerações e que hoje não faz mais sentido você ficar se metendo em briga pra defender a mulher que tem um gigolô dela ou o estado pra se meter não é isso não é isso você vê lembra aquele caso recente que o cara foi se meter lá teve a mão amputada você viu o cara tava com o facão cortou a mão dele fora e a mulher foi embora com o cara na bíblia tem todas as respostas mas esses livros são importantes pra você entender nosso comportamento animal o que é indulgência patológica todos nós temos isso o que é poliginia o que é hipergamia o ostro oculto o fato da mulher não o fato da mulher não a gente não conseguir saber quando a mulher tá menstruada o que que isso impacta no comportamento etnobiológico não é nem psicológico os animais que são assim são assim por quê qual a consequência disso agora eu vou dar um exemplo teve um policial aqui na Bahia essa semana que foi inocentado no júri ele em pé ele não tava com a saúde beleza mas ele ainda consegue andar falar direitinho com 100 anos e 6 meses ele matou um cara num bar quando ele tinha 98 anos certo chegou a mulher pra tomar cachaça com os caras não estou dizendo não li os autos eu ouvi relatos de pessoas que inclusive estavam lá beleza eu ouvi relatos pelos relatos que eu ouvi eu não tô dizendo que isso aconteceu eu tô dizendo que eu ouvi o velho tava tomando cachaça lá cerveja sei lá o que no bar e a mulher casada ou pelo menos com o filho dele de casa do macho tava lá tomando cachaça com o velho e com os outros velhos provavelmente quem tava pagando essa bebida era a mulher ou o velho hein indulgência patológica não é isso hein sim aí chega o cara gritando alterando segurando ela que ele precisa trabalhar pra botar a comida dele de casa e que ela vai tomar conta do filho dela não é isso ou não você não é o marido da mulher e tem alguma razão você concorda comigo ou não hein aí o velho altera diz não é assim que se trata a mulher tira a mão não sei o que lá não é isso o cara vai achar bom e bonito hein deu um empurrão no velho foi pra dar bicuda no velho o velho aguenta empurrão em bicuda com 98 anos hein o velho com arma ele ia fazer o que picou ali bala pegou na na perva lá na mulher e pegou o tiro no cara o cara morreu a mulher ficou fodida os filhos estão melhores agora com a mãe aleijada e o pai morre por causa de discussão de bala hein fez um grande serviço aos filhos dessa mulher com esse cara maravilhoso pra família hein se a lei fosse como antigamente o cara tivesse direito de matar essa mulher era capaz dos filhos estar melhor do que com a mãe dessa não é isso hein vamos voltar ao bitcoin aqui ó o crote 87 é do canadá né essa é a mensagem do canadá boa noite Marlon aqui comenta por favor as melhores formas de comprar P2P e se no curso novo vai abordar isso e como ter o próprio LN esse curso que a gente está vendendo na Hotmart esse curso é básico é como você comprar em corretora é como você abrir sua conta é como você gerar sua paper offline é como você colocar o Electro no pendrive é como você usar um celular velho pra assinar sua transação na Blue Wallet o objetivo do curso é esse você ser capaz desse Natal desse ano você dar de presente pros seus parentes já a Paper Wallet no Natal o objetivo é esse você não ser roubado e você fazer sua própria autocustódia rodar Nod Lighting Nod Cliente Bitcoin pô tem vários caras que oferecem esse curso aí como é o nome do cara do Rio Grande do Sul aí do Sul do Brasil que faz como é Collin Diego Collin pode procurar lá que ele tem curso disso a gente espera no futuro fazer um curso mais avançado mas ainda não vai ser a hora não e na hora que a LN está desenvolvendo a plataforma própria a gente não depender de negócio de empresa de nada isso vai sair em algum momento do ano que vem em algum momento do ano que vem agora esse curso que a gente está vendendo agora vai ser a última vez em real porque o imposto vai triplicar e eu não vou ficar vendendo curso pra dar 20% pro dinheiro pra Lula não é isso? é aí professor? justo olha lá Márcio Luz voltando a melhor maneira de comprar em P2P eu já falei aqui eu falo no curso e eu repito de novo dinheiro em cash na mão de P2P que você sabe onde mora não é isso? isso e nós vamos nós vamos logo logo eu terei uma notícia pros alunos se for pra fazer Pix o dinheiro já está regulado se for pra fazer Pix por que eu não faço Pix logo pra empresa que vai fazer rapidinho não é isso? com proteção consumerista legal e tudo mais não o que eu eu vou começar a colocar isso nos meus encontros com leitores logo logo calma primeiro o pessoal precisa aprender a gente fez um encontro agora em Campinas eu já estava conversando assim metade da galera já está ligada entrando no clima entrando no clima já não mas se o cara tem uma riqueza formal se o cara se o cara se o cara pagou a inscrição com o Lightning teve gente que ainda está pagando no on-chain que ainda não pegou a manhã da LAT mas aos poucos todo mundo vai se resolver então aguardem que logo logo a gente vai ter um P2P de segurança e só gente conhecida entendeu? mas se o seu dinheiro vem da formalidade se o seu dinheiro vem do banco se aquele dinheiro foi ganho honestamente declarado não sei o que você não precisa de P2P você precisa de P2P você tem dinheiro em cash na mão que você não tem como explicar de onde veio não é isso? não, mas quanto mais privacidade melhor, né? depende porque esse negócio sem origem os caras não vão aceitar na Suíça pra você comprar residência eu acho que é a mesma coisa da arma tem vantagem de ter arma formal e informal não é isso? não tem não? não, mas você preferia ter todas as armas você preferia estar cheio de arma ilegal em casa ou ter uma legal? hein? não, eu acho que era bom ter um de cara, né? lógico, não é isso ou não? hein? tem situações que é melhor ter um e outro não é isso ou não? hein? os dois, né? de preferência não, mas tem situações a Porto viajar você tem que ter uma arma legal não é isso ou não? não dá pra levar as duas né? é isso, é tem situações que é melhor só ter uma tem uma blitz você tem a melhor só ter uma arma legal não é isso ou não? busque a preissão na sua casa melhor eles acharem a arma legal não é isso ou não? antes de ler o superchat aqui do Márcio Luz você viu aquela a policial aí que tava de folga? você viu não? esse vídeo aí aqui de São Paulo aqui na Bahia eles saem no caixa físico o teste físico da mulher é 10 vezes mais fácil que o do homem vai passar tudo mulher agora na Polícia Civil da Bahia o teste da PM a prova da PM perguntava como era o nome do travesti com pênis que ganhou o Grêmio isso foi uma questão porra isso foi uma questão de como é o nome? de o travesti não como é o nome do trânsito que ganhou o Grêmio isso é a prova agora porque ela ser policial na Bahia bicho da PM rapaz acabou esse negócio de prova física desmoralizada só vai entrar gente sem vocação agora a mulher vou dizer que a mulher tá errada qualquer coisa que ela fizesse ali ia ser punida não é isso? hein? ela fez errado em chutar o cara você tá armado chega aí perto de você você vai deixar o cara encostar em sua arma? hein? não o engraçado é que depois ela saiu da folga pra prender o cara ela já não tava mais de folga porque ela tava de folga ela não podia se meter mas aí quando o cara reclamou ela falou acabou a folga agora vou te prender pro desacato ela saiu da folga rapidinho mudou de personagem quem foi que reclamou não entendi tinha um cara filmando aí quando acabou toda a história o cara foi lá filmando você não viu? falou você não serve pra nada você tava parado aí e não fez nada ela falou vou te prender agora pro desacato aí já saiu da folga ela tinha que te responder e você não é homem não? o que você fez? eu sou mulher e você é homem ou não? e o cara é um jornalista do pessoal lá que tava filmando vamos lá Marcio mas ele queria que a mulher fizesse o que? que atirasse no cara? o que ele queria que a mulher fizesse? pegou aquele moleque o bandidinho ela podia ter preso tava preso era só prender o moleque lá e apresentar na delegacia isso? queria que ele deitasse no chão e algemasse o cara? era só isso ela só era o pessoal queria isso? não o outro cara já ia fazer isso provavelmente era a polícia também bom vamos vamos lá Marcio Luz Renatão e a sazonalidade de fim de ano do não de fim de ano do bitcoin em relação ao dólar no fim de ano se repetir vai ter o problema é esse se ela não testemunhou o roubo e ela fizesse a algemação do cara ela ia presa por a bolsa de autoridade não é isso? não mas tava todo mundo ali ela viu ela viu tudo ali é isso acho que você não viu esse vídeo aí não eu vi a parte dela chutando o cara eu vi que ela chutou o cara não é isso? a história inteira ela tava parada faz um ótimo tempo tá rolando um negócio e ela tá ali de migué entendeu? querendo que ninguém olhe ela ali rapaz nesse caso eu botava pra fora da polícia aí eu botava pra fora aí eu botava se ela testemunhou se tem prova que ela testemunhou o roubo e o cara pediu ajuda ela não algemou o cara ela devia ter dado o comando cara no chão deite 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 cara no chão não é isso? deite acabou o cara deitava ou não? assistam aquele César Mello que fez o debate aqui com você sim ele fez um vídeo react cara é de chorar de rir aquele jeito dele falando lá deu azar deu azar é isso professor a maioria dos policiais não tem vocação a maioria das pessoas que são juízes não tem a mínima condição de ser juiz MPF eu não sei se 1% tem alguma condição de exercer o cargo defensoria pública no Brasil são aparelhos são aparelhos militantes não é isso? é isso o cara vai investir num país desse ele tá financiando o que? se você não quiser ter suas mãos sujas de merda e sangue desinvista nesse país a única oposição real não violenta é desinvestir do país e é a única coisa que você pode fazer pra salvar sua família e pra melhorar o regime porque o comunismo só acaba o socialismo só acaba quando acaba o dinheiro dos otários que financiam isso qual é a pergunta? como é? aí Renatão o Márcio Luz mandou aqui e a sazonalidade de fim de ano do bitcoin em relação ao dólar se acho que é se a sazonalidade se repetir vai ter promoção de bitcoin? eu não conheço infelizmente Márcio eu não conheço os regimes tem gente que tem tabelinha mensal qual é o mês que o bitcoin geralmente cai sobe eu nem acompanho isso eu não conheço não existe sazonalidade tem época essa época do do Halloween até a época do Thanksgiving agora de ação de graças é a época que geralmente o bitcoin bomba não é isso? eu não tenho conhecimento disso não inclusive isso pode ser profissional e autorrealizável não é uma coisa que acontece porque a maioria das pessoas acha que é o ciclo que eu acompanho é o de 4 anos se estiver abaixo da média dos 200 dias que é o maier múltiplo compre se estiver duas vezes acima do dobro da média dos 200 dias está na hora de começar a realizar devagarzinho na faixa de isenção não é isso? vamos lá outra do Márcio aqui quando descobriu que tudo hoje é concessão estatal dinheiro conta em banco linha de celular carro imóvel somente o bitcoin hoje é uma propriedade privada real? foi um processo gradual mas eu entender que o estado era uma coisa legítima e que a gente não tinha nenhuma chance foi em 2013 quando a gente entendia o processo de juros negativo que a inflação real lendo as 6 lições você consegue entender isso que a inflação real aumenta da base monetária no caso no Brasil não vai ser abaixo de 20% com o Lula de maneira nenhuma e se você não tiver nenhum instrumento que faça sua riqueza aumentar em média considerando todos os cenários mais de 20% líquidos descontado do seu trabalho e todos os riscos você está perdendo riqueza na hora que você compreender isso você compreendeu que acabou é um jogo fraudado que os honestos não tem como ganhar a bolsa de valores é uma rifa de rico é perda variável e a renda fixa que eles chamam de renda fixa não tem renda nenhuma é perda fixa porque eles imprimem 20% do dinheiro e vão lhe dar 10 ou 5 10 e ainda cobrar imposto sobre isso é é ô, estava demorando outra informação outra coisa que se você perceber outra informação outro dado que se você conceber você entende que nem seu próprio corpo não pertence a você é o fato de ser proibido de você vender órgãos e sangue nesse país seu corpo não é seu o governo pessoas precisando de sangue o governo proíbe você vender seu sangue por causa do lobby daquele aidético lá como é o nome do aidético que os caras botam como se fosse um cara de maior valor do mundo o aidético do Betinho pois é o cara fez o lobby de proibir venda de sangue e órgãos hoje em dia ama de leite você contratar uma mulher pra dar leite pra seu filho é crime no Brasil é proibido que porra é essa que país é esse os Estados Unidos é uma pauta relevante de exportação sangue um monte de países da Europa comprando pra se dar o luxo de proibir o escravo de vender o próprio sangue os Estados Unidos é um negócio gigantesco os Estados Unidos tiram uma grana enorme não podia no Brasil nem isso o Bolsonaro não liberalizou venda de sangue e leite nem isso era uma coisa que podia ser uma renda absurda pra pessoa realmente necessitada não é isso é vamos lá tava demorando pra vir a pergunta do Man em um mercado de morte quem valida a informação e premia os apostadores ó vou tentar responder vamos ver se eu aprendi isso aí são o próprio smart contract né é precisa ninguém validar é se você for na internet vai lá no substec substec do 38ão pode falar substec do 38ão substec do Renata Moedo você vai achar eu tenho diversos artigos falando sobre isso a questão é que o contrato o contrato precisa de um oráculo ele precisa de algum lugar que informe o dado de onde foi que ele tirou o dado da comprovação pra evitar ataques de india social eu acredito que a forma mais eficaz tem uma formulazinha que eu proponho lá que o pagamento vai acontecer proporcional ao número de apostadores que concordaram menos duas vezes o número de apostadores que se opuseram quem e quando eu faço uma aposta com o senhor se o senhor assumir que perdeu você me paga de boa não é isso se a gente fizer um bolão com 20 pessoas e 19 concordarem que eu ganhei eu ganhei não é isso ou não ou não é isso esse é um oráculo fácil porque se você for procurar no site da Receita Federal o CPF cancelado o site pode mudar não é isso site de notícia pode estar noticiando coisas erradas o oráculo mais eficaz no caso desse são os próprios apostadores não é isso se você apostar querendo ver o cara morto e ele morrer você quer que o sistema continue funcionando ou não se você quer que o sistema continue funcionando inclusive para ser um apostador para ganhar dinheiro você vai ter interesse de fazer ele funcionar de confirmar se o cara morrer e se opor se o cara não morrer não é isso se a alegação for falsa não é isso ou não perfeito tem várias alternativas a gente propõe lá uma lista de diversas alternativas essa é uma alternativa fácil de fácil implementação que eu acredito que vai ser uma das primeiras mas por exemplo se a Ucrânia agora se o governo ucraniano fizesse uma aposta de morte na cabeça de Putin as pessoas iam acreditar no governo ucraniano como oráculo como alguém que ia saber se Putin morreu de verdade se Putin fizesse isso se na época que Trump estava no poder ele fizesse isso com Maduro com todo mundo fizesse uma aposta de morte você não confiaria no americano como oráculo tem algumas intermediárias que vão ser consideradas autoridades agora quando isso não for centralizado quando isso for descentralizado na minha opinião a solução mais fácil é você dar autoridade aos próprios apostadores não é isso? vamos lá mais um aqui pra gente já estar encerrando aqui uma hora e 43 de live e a Lãn comendo lagosta a Lãn comendo lagosta é como é o nome da mulher lá não é Daniela Mercury não é como é o nome da outra Ivete Sangalo no trio elétrico da Barra é Vitória Vitória minha porra não é isso? os caras eu não vejo o Bahia uma semana o Bahia passou rebaixado o Vitória campeão agora aí o Vitória vai ser igual o Cruzeiro o Cruzeiro foi campeão os caras não investiram porra nenhuma o Ronaldinho dos travestis não é isso? botou escolha a bota pra ser rebaixado tem que ver se o time não tiver mentalidade porque esse time aí meu irmão se for com esse mesmo time ano que vem vai subir e descer e não piscar de óleo não é isso ou não? hein? é peraí peraí deixa eu ver se tem mais alguma aqui eu não tô sabendo o que é vamos lá Matheus Peixoto Renato o que você tem a dizer sobre o que o Brigadeiro falou de você no Redcast eu não sei quem é Brigadeiro porque você ainda não aceitou o convite do Júnior pra ir lá eu não sei quem é Brigadeiro é o que o pessoal chama de mulher do Nando Moura que dizem que é a namorada do Nando Moura é isso? acho que é aquele que ficou xingando o Paulo Covas a galera chama ele de mulher do Nando Moura não é isso? não é isso? eu não sei quem é o cara eu não sei quem é Brigadeiro se eu não sei quem é o cara direito como é que eu vou saber o que ele falou de mim? os caras juntaram um monte de gente os caras juntaram um monte de gente pra zoar o Cogos foi o Paulo Covas Vilela Vilela é um cara que tem uma reputação Vilela foi o podcast mais assistido da história do Brasil não é isso? é porra Vilela fez um podcast que fez 60 milhões de pessoas vendo porra você tá maluco? o cara desse se queimar chamando dois brothers íntimos dele pra massacrar o cara doente vai se fuder na moral com respeito ameaçando fisicamente ofendendo o cara pessoalmente dizendo vagabundo que te olha eu te meto o burro na cara que porra é essa? o que? o pior é que o dia o que? o Cogos derrubou os três caras lá que chegou no final do programa os caras é pior o Cogos mantendo uma atitude de Lorde batendo pra fuder mas ele é doente ele não podia ter um raid ali perder o controle da porra e tal querer sair na mão apanhar dos caras você acha que se o Cogos desse um tapa na cara de um cara desse ele não ia apanhar ali ou não? eu teve um momento ali que eu achei que era isso que o cara queria ele queria provocar o Cogos e botar um soco na cara quebrar a boca do cara é isso porra o que? mas o Cogos quem que gosta do Cogos? foi lá com dignidade e botou no rabo dos três não, mas ele podia perder o controle porra é isso que eu tô dizendo porra o cara botou pra fuder o cara foi homem inclusive a resposta dele dizer porque ele é em céu eu não sou em céu não só vou ao céu eu poderia pagar a prostituta o que eu quisesse só que eu honro a ordem do meu mestre Jesus Cristo acabou meu irmão o cara com uma cara de merda nessa hora o Júnior o Júnior do Redcast eu acompanho eu sou fã de Júnior inclusive eu já falei a ele que no dia é porque ele quer que seja porra pessoalmente lá eu não tenho ido a São Paulo esse ano pra mim foi uma merda eu passei sete meses como cuidador de minha mãe depois eu tive que ajeitar a porra da casa da minha mãe que é a porra acumuladora não é isso ou não? eu tive que ajeitar esse ano eu me fudi eu me fudi o professor sabe a situação é isso velho quem tem pai essa galera não tem filho mais essa galera não tem filho mais minha irmã médica não dormiu um dia não acompanhou a consulta médica da minha mãe não é isso? porra eu sou filho único eu tive que cuidar de minha mãe morrendo não é isso ou não? não quis botar um real sustentei a minha mãe há oito anos a primeira coisa que quando minha mãe morreu foi ela entrou com a ação de como é o nome? pra ver se conseguiu algum dinheiro não é isso? e ligou não deu 24 horas não foi no enterro na hora do enterro botou foto bebendo na rede social aí no dia seguinte me ligou pra ver saber quanto era que ela tinha pra receber e não deu um mês e entrou com a ação judicial não quer pior é que isso aí além de tudo ainda é uma mágoa né cara rapaz eu não tenho problema nenhum com isso não você tem que compreender você tem que compreender perdoar e compreender mas é isso não o patrimônio de minha mãe é negativo tudo que ela vai fazer vai ser vazio não é isso ou não? na verdade ela diz que que ela se sente que não foi tratada de maneira igual e tudo mais e tal essas coisas geralmente é você não querendo aceitar a realidade não é isso? é isso é natural numa criança num adolescente né quando ainda tá no mas a maioria das pessoas é criança e adolescente professor é por isso que a contribuição do negócio das camadas de personalidade de Olavo é tão fundamental se você não souber a camada da personalidade do cara você entra pra conversar sem saber o vocabulário do cara o objetivo dele na vida tem pessoas que a vida do cara é dinheiro se não der dinheiro não vale porra nenhuma tem pessoas que a vida do cara é agradar a Deus tem pessoas que a vida do cara é ser marcado na história tem pessoas que a vida do cara é agradar a si mesmo buscar prazer e tem pessoas que a vida do cara é ser admirado adorado obter afeto das outras pessoas se você não entender qual a camada da personalidade você não tem como contratar entender o que a pessoa tá querendo de você como é que ela quer ser tratada não é isso ou não por exemplo você chega pra um cara você chega pra um cara semi-analfabeto um cara da rua qualquer e diz assim seu corno você é corno o cara nem sabe o nome do cara é como se ele tivesse visto a mulher dele dando a outro cara se chegar um vagabundo de rua que nem sabe seu nome e te chamar de viado isso te ofende te chamar de corno isso te ofende de maneira nenhuma é isso você vai subindo na escala da personalidade e você vai se deixando afetar menos por outras por exemplo se o senhor chegar agora se chegar seu pai seu pai não chega um irmão seu sua mãe você é um perdedor você é um merda eu tenho vergonha de você eu preferia que você nunca tivesse nascido lógico que você vai sentir mas tem uma hora que você vai avançando nas camadas da personalidade você não tá nem aí meu irmão com a opinião dos outros no dia que você tiver um filho qualquer um que tem um filho provavelmente você vai ouvir do filho eu te odeio você é o pior pai do mundo na hora que você disser você não vai comer você tá de castigo vai fazer o dever vai acordar acesora da mãe acorde e levante ela vai dizer como é que chama você é o pior pai do mundo eu te odeio você acha que a criança realmente te odeia por causa disso? independente se ela te odiar ou não a criança não é obrigada a te amar basta você dizer a criança a verdade eu não preciso que você me ame se você me amar ótimo se você não me amar não tem praia nenhum eu preciso que você cumpra seu dever comigo que é me obedecer e me honrar não é isso? não é isso? você não tem então não me ame mas me obedeça faça o dever acorde não é isso ou não? ó tem o Emerson mandou uma colaboração com uma pergunta que a gente essa é a quinta ou sexta vez que o Renato vem aqui não é? eu não sei professor toda vez pode ser a última toda vez pode ser a última esse negócio de vender curso acabou eu prometo que esse curso não vou mais me vender curso nenhum aqui acabou só vou vender curso se for uma plataforma no exterior um negócio em bitcoin não é isso? eu sei que tem a plataforma do Alan não, mas ó vamos lá teve alguma vez que você veio aqui que não fizeram essa pergunta na computação quântica? todas as vezes a mesma coisa a primeira vez fui eu a primeira vez que você veio quem fez fui eu então responde aí última vez tá proibido essa pergunta primeira coisa os sistemas criptográficos que o bitcoin usa são os mesmos do sistema bancário e militar se alguém tiver como destruir isso só vai poder usar uma vez não é isso? a primeira vez que usar todo mundo vai mudar o código ele vai preferir tacar o bitcoin ou o sistema bancário e o exército pronto pra começar se um país tiver isso não faz sentido que ele use pra destruir o bitcoin ele tem inimigos muito maiores e mais e se for pra roubar dinheiro muito menos porque tem qualquer coisa do mundo tem um market que é muito maior do que o do bitcoin segunda coisa se a computação quântica começar a violentar a começar a quebrar no brute force alguns endereços do bitcoin não serão os endereços novos serão os endereços antigos e dentre esses vão ser primeiros usados então a gente vai saber muitos anos antes antes de você chegar no seu endereço que é correto que é o atual que é o atualizado que nunca foi reutilizado pra fazer diversos saques que a chave privada assinada nunca foi parar na internet não é isso? então primeiro as pessoas que tem práticas inferiores vão ser aquelas que vão perder dinheiro não é isso? mais um motivo pelo qual deve se você não quiser comprar o curso na blackfly de metade do preço você botou o cupom de afiliado como é o seu cupom que você falou? acho que é a lei costa a lei costa além de ser metade do preço além da porra ser metade do preço você ainda chega lá e bota a lei costa ainda tem mais desconto dividir 50 vezes não é isso? mil vezes no cartão você pega essa senha e dá pra todos os parentes de natal não é isso ou não? e ainda me ajuda então a última pergunta aqui nós vamos acabar estamos com quase duas horas se você fizer isso se você fizer o curso você vai aprender a utilizar a porra corretamente no endereço criado por você fora da internet e você vai estar muito mais seguro do que muitos outros endereços que vão ser roubados primeiro você vai estar muito mais seguro em relação a computação quântica do que a maioria das pessoas não é isso? desculpa eu interromper continue não era isso mesmo já estamos com uma 1h50 infelizmente não dá pra ver todos os comentários senão a gente vai ficar aqui é da próxima tem que cobrar mais 20 contas perguntas que é ilimita vendo a gente pergunta não é isso ou não? pergunta 5, 10 contas porra porque eu entrei tarde no bitcoin tem umas vantagens vantagens de não cair em golpe não dei cabeçada por aí mas também tem essa desvantagem entrar com esse valor então eu preciso trabalhar do contrato pra conseguir comprar um pouquinho chegou a maioria dos bitcoins estarem na multivox no momento imagine bicho rapaz a maioria da galera que tinha bitcoin quando a porra quebrou alguém me ouve perdeu tudo que loucura hein então tem que tomar cuidado e aí a gente vai vou colocar então o link tá aí na descrição tem o link pra você assinar o treinamento bitcoin blackpill que o renato fez junto com o alan eu já vi eu não consegui ver tudo ainda porque a correria eu fiz acho que só aquela acho que são dois tutoriais do alan e aquelas lives que você fez antes mas acho que falta metade ainda mas eu vi que é prático entendeu você vai seguir o tutorial você vai fazer a sua carteira fora da internet o senhor conseguiu baixar o Ian Coleman o senhor conseguiu usar o Ian Coleman offline na sua vida não eu fiz uma já porra não é fácil isso é fácil eu já falei tem uma aluna minha de 68 anos que fez se você pegar a gente tava o Ian Coleman num pendrive botar num computador offline você gera as pendrive você gera as paper wallet e dá pros parentes pra não é presente de natal olha eu tô lhe dando uma conta numerada mais segura do que a conta numerada oficial da suíça e mais uma coisa a suíça tá com curralito os que elas estão propondo abertamente limitar saque na suíça e dinheiro vai acabar o dinheiro físico em 5 anos se você não souber usar isso aqui se você não entender isso aqui você não vai ter liberdade financeira nenhuma você só vai fazer um outro banco da Inglaterra também um outro banco da Inglaterra colocou limite de saque a suíça a suíça a suíça que porra é essa não é isso então ó então acho que nós vamos encerrar dá pro pessoal acabando aqui ainda dá pra ir lá ouvir o Intancáveis lá no Twitter com nossos amigos lá o Jaraguá o Doom o Bernardo e o Manhattan eu conheci os três o Bernardo não tava eu conheci os três semana passada junto com com o Alain com o Arata o Arata vai vir aqui eu vi as fotos lá no Figueira maravilhoso deve ter sido muito boa comida eu nem imagino quanto deu essa conta aí deve ter sido milhares de reais deve ter sido muito violento e a galera deve ter bebido ok rapaz não mas os caras você pensa que os caras são tudo bebedouro é nada cara tudo coca lá o caro esquizinho pra acompanhar e tá no máximo né os caras são tudo chique mas gente finíssima foi muito legal ficamos batendo papo lá até a tarde eu conheci o Alain e próxima vez você estará junto né se Deus quiser então tem um Gandalf tá falando aqui que eu não li o superchat dele deixa eu ver o que é não apareceu aqui não tô vendo aqui Gandalf aqui ó ah aqui ó o Gandalf fala Renato onde eu devo estudar pra aprender a aproveitar o próximo Halvin o curso dele meu Deus do céu não o curso é básico o curso é básico ele tá perguntando como o mercado futuro se você quiser se você quiser aprender sobre o mercado futuro e operações como Cash and Carry leia o material explicativo da Deribit e da Bitmex veja a documentação deles lá ensina tudo se você quiser começar comece pelo blog do Negão Arthur Raiz esse cara que inclusive já foi pra cadeia já foi preso esse cara bilionário miserável magnata tem um blog que ensina de maneira extremamente didática essas operações no ano que vem a gente vai oferecer alguma coisa pra esse tipo de perfil de investidor mas agora por enquanto eu não tenho conteúdo ensinando mercado futuro não agora um último palpite aí o que você acha que vai acontecer na Argentina eu acho que eu acho que o cara ganha eu acho que o cara ganha se ele não ganhar bicho acabou inclusive aqui no Brasil vai ficar muito claro que acabou porque lá tem voto impresso lá a maquininha sai voto impresso não é isso? inclusive como o pessoal já deixou claro se ele ganhar ele tem como aprovar as leis porque inclusive está dividido um terço um terço um terço o legislativo e eu acredito que a maioria dos vagabundos a maioria dos vagabundos os comunistas eles querem receber salário em dólar ou não quando é que acaba o socialismo? quando acaba o dinheiro dos outros que é o que eles estão vivendo lá bicho eles não querem um FHC agora ele propõe exatamente o que o FHC propôs se ele chegar lá e dolarizar em 5 anos a economia da Argentina vai ter triplicado ele volta vem os vagabundos de novo e vai ter o que roubar não é isso ou não? peraí o Ivan está falando que pagou 10 reais e não lia a pergunta dele cara o senhor concorda comigo? o senhor concorda comigo que ele pode ser o FHC de lá ou não? se ele ficar 8 anos lá e devolver a Argentina para os caras com 5 vezes a riqueza que tem hoje está ruim para os caras? hein? é porque do jeito que está lá agora eu acho que não tem outra saída se colocar o outro cara lá vai ser para virar a Venezuela o problema é que o que ele propõe é valorizar o dólar porque vai aumentar a demanda por dólares valorizar o país e a presença chinesa é fortíssima na Argentina tem base chinesa na Argentina não é isso? peraí acho que é o Ivan é esse aqui peraí achei aqui o último que acho que eu não tinha visto último comentário aqui peraí aqui Ivan Marx mesmo o BTC sendo uma coisa fantástica será que não foi desenvolvido pela nova ordem mundial? se ano que vem realmente a internet cair por alguns meses o BTC consegue existir? bom então a gente respondeu acho que isso daí se a internet cair você não consegue transacionar com o Bitcoin mas você consegue através de qualquer meio de comunicação mandar as transações assinadas que são transações que vão entrar na rede quando a internet voltar a questão é a seguinte se a gente ficar sem internet um ano quando voltar a internet acabou o dinheiro dos governos acabou as empresas acabou tudo não é isso? e o Bitcoin se tiver um nó rodando no mundo ele volta se tiver dois nós no mundo se você tiver qualquer acesso a esses nós qualquer meio de comunicação você continua transacionando em relação a quem inventou o Bitcoin pra mim não faz a mínima diferença porque se eu rodar o nó em minha casa se eu rodar o nó em sua casa você vai aceitar as regras que você quiser o Bitcoin não tem dono não importa quem criou e se quem criou a roda foi um pedófilo você vai deixar de usar a roda se quem criou a energia elétrica foi um pedófilo você vai deixar de usar você vai deixar de usar a energia elétrica o Bitcoin é uma invenção que foi baseada na invenção de dezenas de pessoas que vieram antes se algum bandido inventou o Bitcoin ele inventou a fórmula pra criar uma coisa que vai combater o crime eu gostei agradeço o Bitcoin é um sistema não é um sistema democrático a maioria não manda ele é um sistema que cada pessoa tem a soberania absoluta sobre a sua propriedade então não importa quem criou porque o Bitcoin não tem dono o criador do Bitcoin não tem nenhum poder sobre o Bitcoin de mais ninguém o Bitcoin não é uma plataforma o Bitcoin não é um aplicativo o Bitcoin é como a internet é como o HTTP ou a web o Bitcoin é um sistema de consenso se as pessoas consentirem com aquelas regras que já foram verificadas por milhares de pessoas e já foram modificadas dezenas de vezes você consegue transacionar Bitcoin você consegue utilizar Bitcoin se você não concordar ou que você está negociando uma Bitcoin simples assim maravilha então vamos encerrando agora Renato mais uma vez muito obrigado minha honra recebê-lo aqui de novo você já faz parte do patrimônio aqui já vai com a plaquinha aqui o patrimônio do canal então muito obrigado mesmo mais uma vez eu desejo toda a sorte do mundo para esse curso para todas as pessoas que vão comprar estão perguntando aí qual é o cupom o cupom é Ale Costa o link está aí você assina assim eu ganho uma comissão do trabalho deles mas se quiser comprar com outro link pode comprar contanto que você aprenda que o meu interesse é esse se você não quiser me dar dinheiro tem mercado aí da galera da galera vendendo senha meu irmão você chega aí junta com 10 caras cada um pagar 30 contos não é isso para mim o que importa é que o cara faça o curso eu aprendo que está ali meu irmão faça o curso exatamente o mundo está de graça está sendo cobrado para financiar o suporte para a LAN está 24 horas respondendo suas perguntas lá no Telegram não é isso? geralmente suas mesmas perguntas eu até falei para o Alan eu até falei para o Alan eu falei caraca meu você está respondendo que paciência da porra você está respondendo 500 vezes a mesma coisa isso está respondendo a mesma coisa é que o Alan é bem sossegado é um cara mal sossegado e tem vários caras além do Alan que estão voluntariamente também ajudando para caralho o Reda como é um do outro tem uma galera como é o nome do Carioca aí tem uma galera participando lá ajudando voluntariamente se não o que? eu vi o Victor ajudando lá tem uma galera então é isso daí último recado minha livraria em Black November todos os livros lá com desconto de até 60% minha comunidade de ordem natural o curso do Renato e do Alan todos os links estão aí os links para você encontrar o Renato está tudo aí não tem desculpa mais então nós vamos encerrando aqui com mais de mil e cinquenta pessoas a live inteira mais de mil pessoas muitíssimo obrigado a todos vocês Deus abençoe a todos um bom final de domingo e comece a semana com o pé direito amanhã é dia da consciência negra hein vai ter festa aqui em Salvador ou não? deve ter já está tendo não está o Trio Elétrico na rua aí porque o Vitória foi campeão então isso aí vocês já vão emendar com o Carnaval não é meu? o baiano gosta de festa o baiano já vai emendar com o Carnaval do ano que vem grande abraço Renatão obrigado pode comer agora eu estou indo lá ouvir os caras do Itacabas estaremos juntos lá então um abraço estaremos juntos um abraço fiquem todos com Deus até mais tarde amém